Difícil, difícil, difícil. Um dia difícil para todos nós. O pós-tragédia, mesmo que estejamos acostumados com tragédias acontecendo no internacional nos últimos anos, com a coleção de fracassos e vexames que nós colorados enfrentamos. Hoje estamos sendo zoados pelo lado azul do estado, estamos sendo zoados por termos acreditado e de alguma forma continuamos acreditando que temos um grande time, só que vamos combinar uma coisa. A gente sim acreditou e imaginou que o internacional passaria o rodo no campeonato gaúcho, que o internacional seria campeão da competição em cima do Grêmio e mais uma vez nem a final chegamos. Completando sete campeonatos gaúchos em que nós estamos observando de camarote o nosso rival ganhar. E mais, cometendo os mesmos erros de sempre. O discurso do presidente Alessandro Barcelos é um discurso que se tu gravar ele e botar em todas as eliminações vai ser igual, sempre foi igual. Estamos decepcionados, estamos envergonhados, desculpa torcedor, vamos trabalhar e sim cobramos no vestiário. Cobra nada, cobra nada. Ontem nós somos eliminados num combo, num combo de fracassos cometidos pelo internacional. Dos jogadores, de um Alain Patrick dormindo, de um Maurício irresponsável e de um Robert Renan fazendo o que fez. E de ninguém assumindo a responsabilidade para mesmo com as dificuldades, táticas inclusive, que o internacional tivesse feito a diferença pela sua qualidade individual que é muito maior que a da juventude. Ninguém teve culhão para isso. Nós somos ontem, mais uma vez, como já fomos em muitas oportunidades em vexames que cometemos, um time bunda mole. Um time bunda mole. O internacional que dentro de casa não assusta mais ninguém. A série de vexames nos últimos anos, quase todas elas aconteceram dentro do estádio Beira-Rio. O presidente Alessandro Barcelos gosta muito de dizer o seguinte, não vamos repetir aquele Inter de antigamente. Não vamos repetir aquele Inter do passado. Precisamos de um Inter novo. Eu queria lembrar ao presidente Barcelos que o Inter do passado ganhava títulos. Que o Inter do passado, dentro do Beira-Rio, não perdia para quase ninguém. O time que coleciona fracassos, o time que coleciona vergonhas e que há três anos sequer chega a final do Campeonato Gaúcho, é o time do Barcelos. É o time do Barcelos. Então a direção tem essa responsabilidade. Mesmo que tenha feito movimentos de contratações importantes. Mas ela tem essa responsabilidade. Ela assina mais um vexame. O presidente Barcelos assina mais um vexame. E o discurso blá 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 é o mesmo. O treinador do Internacional mais uma vez foi engolido. Mais uma vez foi engolido. Como tem sido nos momentos decisivos. O técnico Eduardo Cudê teve dois momentos decisivos. Dois momentos decisivos. No ano passado contra o Fluminense e agora contra o Juventude. Nos dois ele foi engolido pelo adversário. Engolido pelo adversário. A baldaço já passou. Vamos olhar pra frente. Vamos olhar pra frente sabendo que embora tenhamos qualidade técnica, se repetirmos os erros nós não vamos a lugar nenhum. E o pior eu estar dizendo aqui que não podemos repetir os erros eu já disse em outras dez oportunidades nos últimos anos em todas nós repetimos os erros. Por que que eu vou acreditar que agora o Inter não vai repetir os erros? Por que que eu vou acreditar que agora essa direção vai deixar de ser fracassada? Por que que eu vou acreditar agora que o Eduardo Cudê vai passar a ter um repertório tático e não jogar sempre naquele mesmo esqueminha e ser engolido pelos adversários? Por que que eu vou acreditar que a partir de agora as minhas referências técnicas não vão desaparecer na hora decisiva? Como desaparecem. Hein, Alain Patrick? Hein, Alain Patrick? É muito difícil hoje ser colorado. Porque é mais um vexame, é mais uma decepção e a gente realmente tem muita dificuldade pra imaginar o internacional diferente. Mas a gente no fim sempre acredita, né? Repito, qualidade nós temos. O mais importante nós temos. Qualidade técnica. Temos um bom time, um bom banco, temos um bom elenco. Isso é o mais importante. Mas tem outras coisas que se não aparecerem no processo tu não vai ganhar mesmo tendo qualidade. Primeiro, ter um time com culhão. Segundo, ter um treinador que passe a resolver as situações táticas quando as adversidades acontecem. Será que vamos conseguir isso? Tomara. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Baldasso Sunset Show. Apresentando nossa equipe, Monique Wilbor. Muito boa tarde. Responsável por nossa interatividade. Boa tarde, Baldasso. Hoje é um dia daqueles, né? Pra nós colorados. Ouvindo tudo por aí, tendo que engolir seco, né? Foi difícil e cada vez mais a gente percebe o quanto o futebol e o Inter impactam na nossa vida. E tá tão difícil assim porque a expectativa era muito alta. Jairo Vink, repórter KTO. O teu destaque na abertura do programa. Muito boa tarde. Boa tarde. Vamos de quatro destaques. Frases do presidente. Vergonha, cobranças fortes. Será que cobrou forte o amigo? E no grupo também teve cobranças. E vamos trabalhar. Não demorou muito. Eduardo Cundê reclamou do grupo curto. Comissão técnica extensa e preguiça pra realizar, organizar uma simples lista de batedores. Treino fechado pra procurar o futebol perdido. Hoje no CT Parque Gigante. A pergunta que fica, Baldasso, utilizaram tênis ou salto alto pra procurar o futebol? Muito bom. Várias coisas pra gente comentar nesses destaques do Jairo Vink. Várias coisas pra gente comentar. Vamos lá, gurizada. Baldasso Sunset Show na tela para a KTO. Ontem as nossas fezinhas na KTO foram todas absolutamente frustradas. Todas frustradas. Coloque o pequenininho na tela, Monique. Todas frustradas nossas expectativas em relação a ontem. E os palpites foram furados também. Mas de qualquer maneira, faz o teu cadastro na KTO. Vai no www.kto.com e faz o cadastro lá com o código Baldasso. Tá bom? Eu tô te pedindo pra gente se divertir junto na KTO. Ativo. 100% natural. Isso aqui, ó. Hoje quem é colorado tá precisando mais ainda, né? Se tu não tá comparecendo na tua vida pessoal, na tua vida íntima, tua vida em casal, acabou tua libido, tu não tem mais a mesma vontade, não tem mais a mesma pegada, vamos mudar essa história com ativo. 100% natural, não tem nenhuma contraindicação. O ativo, eu consumo há 8 anos. Tu toma o ativo, ele imediatamente faz efeito no teu organismo e os dias seguintes são maravilhosos. Faz o experimento pra mudar essa coisa ruim aí. Vai aqui na descrição do vídeo, que tem um linkzinho do WhatsApp do ativo, tudo sigiloso, chama eles lá. Teu time de futebol, tua galera, vocês batem bola toda semana, hein? Com fraternização até campeonato o time de vocês tá jogando. Mas e o fardamento do time de vocês? Tá velho, feio, puído? Não, 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 não. Respeita a história do teu time. Vamos ter um fardamento novo da Esquadra Fardamentos. A Esquadra Fardamentos tem artistas que vão bolar contigo o logo do teu time, o formato das camisetas, as cores. Tu vai ter o fardamento mais lindo de todos. Durabilidade que o material é muito bom e uma ótima condição de pagamento. Chama agora, chama no WhatsApp que tá aqui na tela, dizendo que viu no Baldass tu garante um brinde pra ti quando fechar negócio com eles. Desco Atacado, vem pro Desco, vem comprar barato. É uma loucura as promoções de Páscoa que estão acontecendo no Desco Atacado. E tem no final de semana o parcelaço. Tu vai poder parcelar em três vezes as tuas compras no cartão sem juros, tá? Então é uma loucura, Desco Atacado, vem pro Desco, vem comprar barato. Começou tua grande obra, começou tua grande reforma, começou tua grande construção de qualquer lugar do sul do Brasil que tu esteja, saiba, para construir, para reformar, J.R. Cimento é o lugar. Telas, treliças, porcelanato, maior distribuidora de material de construção do sul do Brasil, frota própria para entrega, fala com eles e vamos fazer a obra com a J.R. Cimento. A interatividade deste programa para Zacelis. Agora no temporal e é vazamento e levanta a telha e goteira e vaza e tudo. Que tal se eu te disser que tu não vai mais te preocupar com o telhado pelos próximos 30 anos? Com as Zacelis. As Zacelis trabalha com telhados metálicos, aluzinco, galvalume, a melhor solução do mercado. Mais leve de manusear, mais fácil de instalar, mais bonito, mais duradouro. O termoacústico não tem os extremos de barulho e temperatura da rua. As Zacelis fabrica o próprio material, chega rapidinho para ti. Tu que trabalha com funilaria. As Zacelis tem as bobininhas para tu fazer calhas, algerosas. Agora, nesses dois WhatsApp que estão na tela, chama as Zacelis, faz orçamento e não te preocupa mais com o telhado. Restinho de março ainda dá para tu pagar o teu IPVA. Aproveita agora. Dá para pagar o teu IPVA com 20% de desconto. Na Zappay. Baixa o aplicativo da Zappay de graça. O link está aqui na descrição do vídeo. Lá dentro tu coloca a placa do teu veículo. Vem todos os débitos do teu veículo. Alguns que inclusive tu nem sabe que tem. E a Zappay permite que tu pague em 12 vezes. E se tu usar o código BALDAÇO20, BALDAÇO número 20 do lado, tu ainda tem 20% de desconto nas taxas de parcelamento. Fala agora com a Zappay. Baixa o link aqui embaixo. Baixa o aplicativo de graça e resolve lá. Tu vai olhar para a pessoa que tu gosta. Um olhar para o outro e vão dizer o seguinte. Vão para o motel. Vão para o motel. Que motel nós vamos amar? Deixa eu ver no Google aqui qual motel está mais perto. Para. Não faz isso. Motel em Porto Alegre é motel Coliseu. Melhor motel de Porto Alegre, as melhores instalações, as melhores suítes. Mais de 50 possibilidades para tu passar momentos absolutamente especiais. Motel Coliseu muito bem localizado. Tu coloca no Waze, tu chega lá rapidinho. Cardápio maravilhoso. Quando tu chegar lá, inclusive, e a moça abrir a janelinha, tu tem que dizer, ó, vim aqui por causa do baldaço, tá? Me dá essa moral. Motel Coliseu. Vamos lá, gente. Jairo, duas coisinhas para a gente começar. Duas coisinhas para a gente começar. Quando o Cudê disse ontem que... Quando o repórter perguntou para ele que o Robert Renan já tinha feito isso lá na Rússia, e o Cudê disse para ele, ah, não sabia. Eu fiquei chocado. Mas quando o Cudê disse que só definiu quem seriam os batedores até a sexta cobrança, e que a partir daí os jogadores decidiam em campo quem bateria, isso é várzea. Então, esqueçam aquele discurso de que o Inter encarou como final de Copa do Mundo o jogo contra o Juventude. O Inter encarou nas coxas o jogo contra o Juventude. Pela moleza dos jogadores em campo, pela inabilidade do treinador, que veio com mais essa. De que os jogadores, a partir do sexto batedor, decidiam dentro do campo. Decidiam dentro do campo. Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso é um absurdo. É um absurdo. Na Várzea, no Arariboia, no Arariboia, o treinador define quem são os batedores até o final. Ou pelo menos que olhem para a beira do gramado e perguntam quem bate agora para o treinador definir. É um absurdo, Jair. É tanta coisa absurda que eu nem sei mais o que dizer. A coletiva foi um absurdo por si só, né? Ela começa absurda no momento de uma pergunta, que até eu gostaria de fazer aquela pergunta, Baldasso. Por que ele tomou um nó tático do Roger Machado em dois jogos? Aí ele, antes de responder, ele fala baixinho para não ser captado o som. Ele olha para o Rodrigo e diz, eu queria ver a cor da tua camisa. Não consegui ver. Insinuando que o Rodrigo era gremista fazendo aquela pergunta. Pergunta que eu faria de camisa do Inter. Eu estava de camisa do Inter na coletiva. Aí depois, a história do grupo curto. Ele não falou especificamente o grupo é curto. Ele simplesmente falou, eu não tinha como mudar o meu time taticamente, porque quem eu tinha no banco não mudava as características do time. Então ele reclamou do grupo curto. Aí ele reclamou da ausência de Borré. Borré não jogou ainda, cara. Então a coletiva toda foi um desastre. E aí uma coisa que ele reclamou, e eu peguei bem e fiz essa pergunta em cima disso, que ele fala assim, você tem que entender que o time ainda é o do ano passado. Mas o mesmo time do ano passado que foi exaltado por chegar a uma semifinal de Libertadores, por manutenção de grupo, por técnico estar mais tempo. Então foi todo um desastre. E o Jairo, como é que tu vai, como é que tu vai, e outra, justificou pela ausência dos novos jogadores. Cara, nós perdemos para o Juventude, que a referência técnica é um senhor de 42 anos de idade. Estão de brincadeira comigo, com os jogadores que tinham, tinham obrigação de passar por cima. Jairo Vink, no primeiro minuto do confronto contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, nós já conhecemos a tática do Roger. Marcar sob pressão, trancar a transição, botar dois caras no arangues, pegar o Alan Patrick, fazer um jogo físico. E o Roger jogou assim os 180 minutos. Os 180 minutos. Sabe o que o Cudê fez nos 180 minutos para mudar taticamente o Internacional? Nada. Nada. É o 4-1-3-2 aquele, ele só sabe fazer isso. É um treinador limitadíssimo no que diz respeito a repertório tático. Ele não tem solução para nada. Foi engolido pelo Fernando Diniz no ano passado, foi engolido pelo Roger agora. Se ele pega um bom treinador na frente dele, ele é engolido. Ele é engolido. E é dele, Eduardo Cudê, a grande responsabilidade nessa temporada. E é ele que vai ser cobrado. Só que vai ser cobrado por nós, né Jairo? O amigão dele, o presidente Barcelos. Amigão, bruxo. Tu acha que o bruxo Barcelos vai cobrar ele? Tu acha realmente? Tanto que o Barcelos ontem na coletiva, quando ele falou de coisas inadmissíveis, de indignação e tal, ele estava falando de jogadores. Estava falando de jogadores. O bruxo Cudê não vai ser cobrado nunca. Esqueçam. Não vai ser cobrado nunca, Jairo. E tiveram sinais e a gente não se deu conta. A gente já estava pensando. Ano passado, quando se falava no final do Campeonato Brasileiro, de renovação, o Eduardo Cudê muitas vezes disse. Aqui eu estou bem. O presidente é meu amigo. As famílias jantam juntas. Então, tipo, sabe? Já tinha sinais disso e agora... E não tem, Baldasso. Vamos ser honestos. O Internacional agora entra em três competições. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e continua na Copa do Brasil. As competições vão acabar lá para outubro. Não importa como vá, Eduardo Cudê termina o ano no Internacional. Mas não que eu queira que ele saia, mas estou dizendo a situação. O que me preocupa, Baldasso, é o que já foi ventilado de renovar por mais dois anos já. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Renovar contrato de treinador por mais dois anos, aí é bruxaria. Aí é ação entre amigos. Aí é ação entre amigos. Não é profissionalismo. O senhor Eduardo Cudê vai ter que provar jogo a jogo. Se o Eduardo Cudê tiver revés importante na frente, ele tem que ser demitido. O primeiro revés do ano está na conta dele. O primeiro revés do ano está na conta dele. Porque antes do Robert Renan, do Maurício e do Alan Patrick, que fizeram cagada, antes disso, tem um treinador que não encontrou soluções em 180 minutos. Então não me venho mais com papo de renovar com o Cudê por duas temporadas. O Cudê vai ter que dar resposta semana que vem. Se não der semana que vem e na outra, já vamos começar a cogitar a demissão dele. Vamos parar de palhaçada. Isso aqui é o Inter. Isso aqui não é uma ação entre amigos. Não é uma ação entre amigos. É, e o Inter que agora se representou hoje à tarde, né? É fechado, porque a imprensa não pode ver o que vai... Eu gostaria muito, Maldácio, que não teve, com certeza. Mas seria tão bom ver um bastidor de uma derrota assim, né? Que o clube mostrasse para o seu torcedor, para o seu sócio, um bastidor desse. Cara, o Alexandre Pato, o Alexandre Pato, quando cobrou aquele pênalti de cavadinha contra o Dida, faz uns 10 anos, eu acho. O Alexandre Pato, que já era um grande nome do futebol mundial, que já tinha passado pelo Milan, tinha sido campeão do mundo pelo Inter. O Alexandre Pato, quando entrou no vestiário, os caras queriam matar ele. Dois ou três jogadores foram seguros porque queriam bater nele. Tu imagina o que aconteceu com o Robert Renan ontem que entrou no vestiário. Será que a cobrança foi tão forte assim? E o Robert Renan não está nem perto de ser um Alexandre Pato. Será que a cobrança foi forte? Quem cobrou ele? O nosso capitão, o Alan Patrick? Não, o Alan Patrick devia estar tirando uma soneca, né? Aliás, todo mundo que está assistindo, falem baixinho. Vocês podem acordar o Alan Patrick. O Alan Patrick devia ter entrado no vestiário ontem e tirou um soninho, né? Dormiu dentro de campo e depois dormiu um pouquinho no vestiário. Não ia ser o Alan Patrick a cobrar o Robert Renan. A voz forte no vestiário foi o Rocher. Cobrou o Robert Renan da mesma forma que cobrou o Maurício. O Rocher foi a voz forte no vestiário. Esse tem culhão. Esse tem culhão. E o Maurício é outra coisa fantástica, né? Maurício vai para a coletiva ontem para dizer que eu percebi que desde o primeiro jogo eles estão tentando me desestabilizar, tentaram me irritar. E conseguiram, né, Maurício? Tu tinha percebido já e mesmo assim tu caiu. Cabaço, né? Juvenil, né, Maurício? Juvenil, né, Maurício? Não bastasse ter perdido um gol feito e ter errado tudo no jogo, deixou o Inter na mão no meio do segundo tempo com uma expulsão imbecil. É inacreditável, cara. É inacreditável, Jair. O Inter, então, pelo lado positivo... Vamos tentar achar um lado positivo, né? Só desgraça não dá. Ganhou uma semana de trabalhos para a estreia na Copa Sul-Americana e aí com um time diferente. Talvez a gente veja, Baldasso, a primeira vez no ano o Inter começando com dois centroavantes que ele sabe que ia ter desde o início do ano e nunca treinou, nunca jogou. Tem duas coisas que vão ter que acontecer. Primeiro que não tem mais time reserva, né? Agora é time titular, né? Acabou time reserva. Não tem final de gauchão. É time titular contra o Belgrano lá. Daqui oito dias. Daqui sete dias, que é terça-feira da semana que vem. É quarta ou terça da semana que vem? Terça, né? Terça da semana que vem. Então, assim, vai jogar o time titular. Duas coisas que, obrigatoriamente, o senhor Eduardo Cudê vai ter que fazer. Primeiro, escolhe um primeiro volante. Pra acabar essa avenida que tá ali com o Arangues. Escolhe um primeiro volante. Ou o Fernando ou o Thiago Maia. Um dos dois. Qualquer um me serve. Um dos dois tem que ser primeiro volante a partir de agora. Que é marcador. E a segunda coisa é botar o Borré pra jogar. Botar o Borré com o Valencia na frente. Essas duas coisas, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer. Vai os dois. Vai Fernando e vai Thiago Maia juntos. O Bernabéi vai pra lateral esquerda. Vai sair o René do time. E o Borré vai ser titular. Bom, então sai o Arangues e o Bruno Henrique e o Wanderson. Tem que sair três aí. E o René. E o René. O René que chegou a conta dele, né? Tá louco, cara. Tá louco. Vamos lá, projeta um time, então. Vamos lá. Tu acha que vai os dois? Rochê, Bustos, Mercado, Vitão e Bernabéi. Fernando, Thiago Maia, Maurício e Alain Patrick. Borré e Enervalencia. Seria uma mudança drástica no time do Internacional. Porque sairiam do time, além do René Latraz, que ninguém se importa, sairiam do time Arangues, Bruno Henrique e Wanderson. Sairiam os três do time do Internacional. Aliás, Wanderson, outro que não vem jogando nada há muito tempo. Começou o ano tri-bem, não vem jogando nada há muito tempo. Eu quero tratar outras coisas com Jairo Vink na sequência. Mas antes, deixa eu lembrar para todo mundo que está assistindo. Primeiro, que o melhor motel de Porto Alegre é o Motel Coliseu. Você que está assistindo, presta atenção no Baldass. As melhores instalações, as melhores suítes, são mais de 50 possibilidades para tu escolher qual o teu lugar preferido. Essa que eu estou mostrando é a suíte Eros do Motel Coliseu, que é maravilhosa. Cardápio maravilhoso. É o melhor motel de Porto Alegre. Tu nunca mais vai em outro motel de Porto Alegre que não seja o Motel Coliseu. E quando chega lá na porta e a moça abrir a janelinha, diz para ela que foi lá por causa do Baldassio, tá bom? Também quero lembrar para vocês que ainda dá para pagar o IPVA com 20% de desconto nos últimos dias de março agora. Dá para pagar o IPVA com 20%, não perde isso. Só que tem que fazer o seguinte, vou te dar o caminho. Baixa o aplicativo da Zappay, o link está aqui embaixo, de graça, não custa nada. Lá tu coloca a placa do teu veículo, vem todos os débitos do teu veículo, inclusive o IPVA. E tu pode parcelar em 12 vezes na Zappay. E se tu usar o código Baldassio20, Baldassio número 20 do lado, tu ainda ganha 20% de desconto nas taxas de parcelamento. Baixa agora o aplicativo da Zappay. Também lembro para vocês que você pode nunca mais se incomodar com o telhado. Estou falando sério. Tu está te incomodando com o teu telhado. Que tal se eu te disser que tu não vai te incomodar com o telhado pelos próximos 30 anos? Com as Aceles. As Aceles trabalha com telhados metálicos. A Luzinco, Galvalume, a melhor solução do mercado. Mais leve de manusear, mais fácil de instalar, mais bonito, mais duradouro. Termo acústico, não tem os extremos de barulho e temperatura da rua. As Aceles fabrica o próprio material. Aliás, tu que trabalha com... Olha as bobininhas, ó. Tu que trabalha com algerosa, estão aí as bobininhas. Faz calhas, algerosas, né? Para tu fazer o teu material aí. Entre em contato com as Aceles, nesses números que estão na tela. Faz o orçamento agora. Faz o orçamento agora com eles, para tu não te preocupar mais com o telhado. Jairo Vink, nos traz um pouco mais de bastidores. O Inter estava surpreso. Se tu tivesse que usar palavras surpreso, decepcionado, brabo... Acostumado. A expressão que eu vi era de gente acostumada com aquilo ali. De todos os dirigentes que estavam na sala de imprensa. Acostumados, normal, tudo tranquilo. Não vi indignação de ninguém. Ninguém me passou alguma indignação. Tanto que eu cheguei meio puto lá, né? E acabei falando algumas coisas de um vice-presidente do meu lado. Ele, tipo... Nem aí. Nem aí. E o que eu senti ontem, até do Barcelos, foi aquela coisa assim... Já estamos acostumados. É uma coisa nessa. O torcedor está acostumado. Imagina a direção. Tu viu algum... Não teve nenhum protesto no Beira Rio? Nada? O torcedor saiu do estádio para casa, naquela coisa assim... De novo. As organizadas não vão protestar, Jair. Tu sabe. Né? As organizadas do Inter não vão protestar. É, está tudo assim. Tipo, uma coisa super de boa. O Cudês chegou mais agressivo. Ele sentiu que ele foi agressivo. Ele baixou a bola. E na minha pergunta... Até eu não ia concluir muita coisa. Ele já cortou no início. Mas ele que falou que o time era do ano passado, né? Então eu só peguei o gancho dele. E fora isso, nada demais, assim. Não me chamou atenção. Não teve um determinado momento. Porque é o seguinte. Não dá para entender nada que o Cudê fala nas coletivas, tá? Ontem ele disse palavras que até agora eu não sei o que é. Cachetaço. Sei lá o que ele falou. É bordoada. Cachetaço. É, então tá. Só que por que ele não disse bordoada? Eu estou cansado disso, tá? Isso é uma falta de respeito. Ele está trabalhando há tanto tempo no Brasil e não fazer o mínimo esforço. O mínimo esforço para ser entendido pela torcida. É um desrespeito. E ele entende bem português. Nunca alguém precisou repetir uma pergunta. É inacreditável. É inacreditável. Uma falta de respeito com o torcedor, o que ele faz? Ele tem que ter o mínimo de respeito, o mínimo de envolvimento com o lugar onde ele está. Eu não estou nem falando com a torcida, estou falando com a sociedade gaúcha. Vai falar o mínimo, mínimo de português para que seja entendido. Não dá para entender uma palavra que ele fala. Não dá para entender uma palavra que ele fala. Ou o Internacional coloca um tradutor do lado. Ele fala e o tradutor traduz num outro microfone para todo mundo que está ouvindo. Porque é uma vergonha isso. É uma vergonha isso. É, e não faz esforço para falar um português no mínimo. E a gente vê do outro lado do seu assistente, o Lúcio, fala um português muito melhor e claro, né? Dá para entender tudo o que ele fala. Mas o CUD quando ganha, ele esforça mais no português. Quando perde, não tem jeito. Aí, na minha resposta, por exemplo, que é onde a gente presta muito mais atenção, porque o CUD meio que exige que a gente olhe nos olhos dele. Se tu baixar os olhos, pegar no celular, ele te dá uma chamada. Então, aí tu consegue entender um pouco mais. Mas é difícil. O cachetaço esse, eu fiquei, não, o que é isso, sabe? É assim o Inter atual. Algo mais agora, Jair? Qual é a programação do Inter aí? O Inter treina, o Inter está de folga hoje? Os guerreiros receberam folga ou não? Não, estão trabalhando, lamberam as feridas. Só vou ter sido isso, vamos lamber as feridas, trabalhar. Tinha que dar uma folga para o Alan Patrick descansar, né? O Alan Patrick, com tudo que ele deu sangue dentro de campo ontem, tinha que dar uma folga para o Alan Patrick, coitadinho. Eu queria deixar a minha parte aqui de apoio só. Posso rapidinho o recortezinho? Queria dar os parabéns ao Grêmio pelo heptacampeonato gaúcho, porque a gente sabe que o Juventude é o maior freguesa e filial do Grêmio. Está morto esse jogo aí. Também acho, também acho. O Juventude não vai fazer frente para o Grêmio. Não vai fazer frente alguma. Nunca fez? Não ia ser agora. Agora tem uma coisa. O Grêmio vai ser heptacampeão gaúcho. E aí vai lutar pelo nosso octa, para bater essa coisa que a gente tinha tanto orgulho, que é o nosso octa o ano que vem. O que mais me chama a atenção nisso é o seguinte. Quando é que o Inter foi octacampeão gaúcho, Jair? Na década de 70. Por que o Inter foi octacampeão gaúcho? Porque tinha um timaço. Porque era imbatível. Era o time do Inter da década de 70, o maior Inter da história. Esse time emendou oito campeonatos gaúchos. De 69 a 76. Emendou oito campeonatos gaúchos. Porque era um time fora de série. Aí eu te pergunto agora. Esse Grêmio que pode chegar ao octacampeonato gaúcho. Ele teve os piores times da sua história nesse período. E mesmo assim foi campeão gaúcho. E muitas vezes sem sequer enfrentar o Internacional na final. O Grêmio que caiu para a Série B, um Grêmio horroroso dos últimos sete anos. Horroroso. Times horrendos do Grêmio. Vão conseguir daqui a pouco ser octacampeão gaúcho. Que só o Inter na década de 70, o maior time brasileiro daquele período, conseguiu. Então isso só aumenta o vexame do Internacional. Só aumenta o vexame do Internacional. Só mais um vexame, né? E vamos torcer que agora... Mas segundo o presidente, nós esse ano vamos comemorar coisas grandes. Eu espero. Eu espero. Jairo, tu volta daqui a pouco com toda a galera? Volta às 19h. Tá bom, Jairo. Até depois. Valeu. Obrigado. Monique, olha só. Eu tenho um recado muito especial da Prefeitura de Canoas. Olha que coisa maravilhosa. Os entulhos e a sujeira em Canoas estão com os dias contados. O multirão da limpeza está nas ruas. São 70 dias de trabalho intenso por toda a cidade no multirão da limpeza. Equipes atuam simultaneamente em duas regiões para acelerar o ritmo, garantindo que os resquícios do temporal do dia 16 de janeiro e todo o lixo que existe nos locais públicos tem um ponto final. Não jogue lixo em locais inadequados e denuncie quem faz o descarte regular. Liga para a Central de Atendimento ao Cidadão 0800 510 1234 ou para a Guarda Municipal no 153. Tem o balanço da ação multirão da limpeza. Esse link da Prefeitura de Canoas, Monique, ele está na descrição para a galera acessar? Sim. Eu acho que está, né? Então acesse esse link para você saber exatamente o balanço dessa ação. Prefeitura de Canoas, você e a cidade, nossa prioridade. Vamos com a galera, Monique, viu, Boni? Vamos lá. O Matheus Rigote, Baldasso, meu conterrâneo de Caxias, obrigado por exaltar o Ju. O pessoal do teu ex-programa, além de diminuir o Ju, seguem passando pano para o Cudê. Bom, primeiro que eu passei a semana inteira alertando dos perigos do jogo contra a Juventude. Segundo, segundo, eu... Peraí, tem um barulho aqui. Passei a semana inteira alertando. E sim, tem muita gente passando pano para o Cudê. Muita gente passando pano para o Cudê. Eu não sou apaixonado pelo Cudê. Eu vou analisar o Cudê pelo que ele faz. E o Cudê, para mim, olha, está entalado aqui, ó. O Cudê está entalado no meu pescoço. Entalado no meu pescoço. Thiago Vargas, pelo que entendi, o Cudê levou um cachetaço ontem. Cachetaço. Até isso me saiu ontem na coletiva. Milton Seibert, não dá mais? Presida pé frio. Não ganha nada. Rei dos fiascos. Arrogante. Atletas enfeitados. Record de derrotas. Fias quentas. Técnico que não vê jogo. Larguei. É um fiasco mesmo. É realmente um fiasco. O Rafael Bigatão ressaca do caramba. Eu nem vivi nada. Dormi nervoso e pé da vida. Acordei de péssimo humor e tendo que falar para meus filhos. Que vergonha. É brabo, né? É brabo. Quem tem criança pequena, o que tu vai explicar? O meu guri estava puto ontem à noite também. Falei com a mãe dele. A mãe dele disse, ó, o guri entrou em surto ontem à noite. Eu nem quis falar com ele ontem à noite. É um absurdo. O que nós vamos dizer para as nossas crianças, cara? O que nós vamos dizer para as nossas crianças coloradas? Se enche de expectativa e faz mais um vexame, mais um fiasco. Tu acha que os guri não veem o bunda molismo dentro de campo? Bunda mole. O time de ontem, bunda mole dentro de campo. Time cagão. Time escondido. As principais referências do Inter escondidas atrás da marcação. E o Juventude brigando por um prato de comida. Juventude chegando, pegada, batendo. E nós, os enfeitadinhos da bola. Os enfeitadinhos do Internacional. As vedetes desfilando em campo. Querendo fazer lance de efeito, que nem o senhor Robert Renan. Estão de brincadeira comigo, cara. Respeitem o Internacional. Respeitem o Internacional. O Alberto Fetzer. Nem os grimistas acreditaram a forma que esse jogador bateu o pênalti. Merece demissão de justa causa. E Eduardo Cudê também é inadmissível o que fizeram com o torcedor. E o senhor Barcelos também é responsável. O Alberto Fetzer, em relação ao Robert Renan, não é só a minha vontade que ele seja demitido, a tua vontade, a vontade de quase toda a torcida do Internacional, que se rescinda o contrato dele. É até uma questão de ambiente. Como é que esse cara vai entrar em campo? Como é que esse cara vai entrar em campo no Beira-Rio? O que a torcida criou ojeriza por ele. Ojeriza. O cara não pode aparecer na nossa frente. Não pode aparecer na nossa frente pelo que ele fez. Ah, mas chorou depois. Não pensa que eu fico compadecido com ele ter chorado. Chora antes. Não adianta chorar depois. Quando tu cobra um pênalti daquela forma, eu tenho uma tese sobre a cavadinha, tá? Eu tenho uma tese sobre a cavadinha. A cavadinha no pênalti, ela não é um recurso técnico pra obter vantagem. A cavadinha é uma vaidade pessoal. Qualquer chute forte que tu dê, em qualquer lugar do gol, é muito melhor do que uma cavadinha e tem muito mais chances de fazer o gol. A cavadinha é o cara que tá pensando nele. Do tipo, vou fazer um gol de efeito pra eu ser foda. Pra amanhã tá em todos os programas de televisão. A cavadinha é um egoísmo. É o cara pensando só nele. E no caso do Robert Renan, que já estava nas alternadas, não é só um egoísmo. Não é só uma super vaidade pessoal. É uma irresponsabilidade e um desrespeito com a camisa e com o torcedor do Internacional. Esse rapaz não pode mais jogar no Inter. Esse rapaz não pode mais jogar no Inter. E ele ia embora no meio do ano igual, né? Recindam. Abraço. Bom seguimento da sua carreira. Denis, a camisa do Inter deveria vir com o nariz de palhaço de brinde, pois é assim que me sinto. Torcida se associa, compra camisa, lota estádio e só recebemos fiasco atrás de fiasco em troca. É isso aí, Denis. É isso aí. Clóvis Ricardo Pandolfi. Momô, você disse que hoje é mais um dia daqueles. Você errou, Momô. Hoje é de novo mais um dia daqueles. Não aguento mais gremistas tirando o sarro da gente. PQP. O colorado que tem que aguentar mais sou eu, né? Vocês viram o que eu passei hoje, né? Vocês viram o que eu passei hoje? O que eu passei hoje com o Bajé, o que eu passei hoje na rua quando eu fui no super, quando eu vou no lugar. Os gremistas estão tudo tirando o sarro da minha cara. E eles estão certos, né? Eu fiz mais um fiasco, mais um bexame. Eu estou em todas as páginas de gremistas do Facebook, do Instagram, do Twitter, em tudo que é lugar. Os caras tirando o sarro da minha cara. O que eu vou fazer? Tem que aguentar. Tiago Brasil Ló, o afastamento do DP na Rufi Rufi coincide com a queda de desempenho do grupo ou é nóia minha? Ou a lâmpa merece banco? Não é intocável. Dedo no Cudê. Não acho que seja. Não acho. Não acho. É um time bunda mole mesmo. Que afrouxa nos momentos decisivos. O Marcelo Torres aqui, salto alto e quando reclamam de marcação. O Marcelo Torres aqui, eu me pergunto como ficam os jogadores bunda mole, sabendo que a direção não cobra o treinador que é incompetente. Fica a casa da mãe Joana, né? Com todo respeito a todas as mamães Joanas que estão nos assistindo neste momento. É uma ação entre amigos, gente. É uma ação entre amigos. Cudê e Marcelo são amigos. Os barcelos não cobram o Cudê. São bruxos. São bruxos. Luiz Felipe Moura da Rosa. Só a torcida não ir mais no estádio. Quero ver. Se não muda, cadê a torcida para cobrar de verdade esse presidente? Tem mais Inter. Ganha nada. Meu querido, não vai ter protesto no Beira Rio porque as organizadas não fazem protesto com essa gestão. Omar Brito Lima Dias, o velho 3-0-7 de volta. 3 tocando bola atrás e 7 batendo cabeça na frente. O Cudê com cara de palerma, sem saber de onde vem a mão, que fica dando palmada na bainda e como jogador bate pênalti. Inacreditável, seu Omar. E sim, o esquema é esse, né? O esquema é esse, o 3-0-7. E não muda. O Cudê é impressionante. O Cudê não tem uma variação tática. Se com um minuto de jogo o técnico engolir ele, o Cudê vai estar engolido o resto do jogo porque ele não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Arthur Medina, fala, Baldemão Moura. Queridos, vocês têm um elenco de peso, porém não têm o principal, um treinador. Ontem o Renato assinou o sétimo título para o Grêmio. E até o nosso JB treinaria bem o Inter. É demais, gente. É demais o que aconteceu ontem. O Adriano Pejota, o limite de um clube é a inteligência dos seus dirigentes. Iremos sempre e somente até onde a capacidade estratégica deles nos levarem. É tudo reflexo. É tudo interligado. O clube dentro de campo é um reflexo da direção. Não há clube que tenha sido campeão com uma direção que não fizesse as coisas certas. É tudo interligado. O Endin Sombressan fala, Baldemão. A analogia é simples. Dois pilotos de racha e da Fórmula 1 para eles. O que tem a Fórmula 1, o Cudê vai perder porque não sabe como pilotar. Mas vai ter que saber, né? Senão ele tem que ser demitido. Vai ter que saber, senão ele vai ter que ser demitido. Mas o presidente Barcelos já está tratando com ele uma renovação por dois anos. Cara, treinador de futebol... É inacreditável. O Barcelos quer garantir o Cudê até o final da gestão dele. Não importa o que o bruxo fizer, né? Não importa o que o bruxo fizer. Eu e o meu amigo Cudê vamos ficar aqui. Ô Colono, o Inter já era tropa de perdedores desses jogadores. O Inter foi gigante. Agora está o Miami. Ganhou milhões nos torcedores. Ganham pouco e pagam para ver isso. Olha, gente. Nós temos três competições importantes no ano. E temos um bom grupo. Vamos cobrar para que acertem e o Inter ganhe pelo menos um desses títulos. vai ter que ganhar pelo menos um desses títulos. Essa é a cobrança que nós vamos fazer. Estamos magoados, decepcionados, mas nós precisamos de uma atitude, de uma reação desse grupo que ontem tenha servido de lição. Os outros dez vexames antes deste nunca serviram de lição. Continuam repetindo. Mas vamos acreditar, né? Nós somos torcedores. Nós acreditamos. Vamos acreditar que dessa vez vai ser diferente. Ademilson Reis, membro há 38 meses. Como pode um time mudar tanto em tão pouco tempo? O pior é o seguinte. Aí ontem eu tenho que ouvir o discurso na coletiva do CUDEI e do Barcelos. Estamos a 12 jogos sem perder. Foda-se. Foda-se. Pega esses 12 jogos sem perder, rasga tudo e joga no lixo. Porque quando precisou ganhar, não ganhou. Então, o Inter está comemorando resultados na fase classificatória do Campeonato Gaúcho e sobre o Nova Iguaçu e o Asa de Arapiraca na Copa do Brasil. Mas vão tomar vergonha na cara. Vão tomar vergonha na cara. Primeiro jogo decisivo que enfrentou se ferrou contra o Juventude. O Inter está querendo transformar o Juventude no Real Madrid. O Juventude é um bom time e é pior que o Internacional no que diz respeito à qualidade dos jogadores. Só que tem um técnico muito melhor, né? Tem um técnico muito melhor que engoliu o nosso treinador. Diego Maturana, faltavam jogadores vencedores. Hoje, não. Faltavam líderes. Hoje, não. Faltavam investimentos. Hoje, não. Por que o resultado é o mesmo? Porque alguma coisa continua sendo feita errada. Pode ser que seja o treinador. Mas ontem o time em campo não era um time de vencedores, tá? Ontem o time em campo era um time de bunda mole. Aquela atitude dentro de campo ontem e o Juventude ontem. E o Juventude lá em Caxias mordendo, mordendo, mordendo de verdade. E nós? Cadê o Alan Patrick? Shhh. Fala baixinho. Fala baixinho aí. Shhh. Munique, fala baixo. A gente pode acordar o Alan Patrick. O Alan Patrick está nanando. Céssio joga bola. Baldasso, ontem cheguei a ficar com dor de cabeça de tão nervoso que fiquei. Não só com o desprezo nas cobranças de pênaltis, mas pelo jogo. Daronco foi muito contra nós. O que foi o Alampa? Wanderson? Gente, que preguiça. Foi muita coisa. Eu acho que o Daronco foi mal. Acho que teve um pênalti para o Inter. Mas eu não vou ter cara de pau aqui de reclamar da arbitragem. Quando o meu time não resolve nada. Isso é outra coisa. Era uma segunda-feira. 9h45 começou o jogo. Muita gente do interior que tinha que trabalhar hoje. O pessoal fez o esforço. Gastou um monte para estar. E vê esse fiasco. O Rafael Bigaton sobre o pênalti. Afora o repórter. Os amigos também. O goleiro adversário. Sabiam a forma de bater. Mas quem? Quem não sabia? O nosso técnico. Sim. Sim. O treinador não sabia que ele dava a cavadinha. O repórter informou para ele. O repórter na coletiva disse para ele. O Robert Renan já cobrou pênalti assim em outras oportunidades lá na Rússia. E o Goudet. Ah é? Não sabia. Gente. E a outra. Nós só definimos os batedores de pênaltis até o sexto batedor. Depois disso os jogadores que decidem dentro do campo. Entre eles. Isso é várzea. Aliás, nem na VARSE acontece isso. Nem na VARSE acontece isso. O Hora dos Fatos. O Inter só vai mudar quando o Barcelos e o Goudet forem embora de vez do Inter. Tem muito tempo para isso, meu querido. O Barcelos tem mais três anos de gestão. Tem que mudar antes. Adriano Pejota. Quem vive de janela é vidraceiro. Eu quero é time. Milton Saiber. A seleção está que nem o Inter. Não ganha mais nada. Hoje tem o Brasil. Não sei como é que estava rolando. Deixa eu ver aqui. Dois a dois. Espanha e Brasil. Muniquino, Desco Atacado é preço baixo a semana inteirinha. Desco Atacado. Fica comigo que eu vou te mostrar e vou te falar sobre as ofertas imperdíveis em todas as lojas do Desco. Presta atenção. Cerveja original, Latão, 473 ml por apenas R$ 4,99. Farinha de trigo tipo 1. Orquídea, 5 quilos por R$ 15,99. Fica apenas R$ 3,20 o quilo no pacote. Filé de Polaca Japesca por apenas R$ 14,90 o quilo. Parcele, peixes, ovos e coelhos de chocolate em até três vezes sem juros no cartão de crédito. Desco Atacado. Vem pro Desco. Vem comprar barato. E a galera para as aceles, Munique. Vamos lá. Continuando por aqui. O Milton Seiber. A seleção está que nem o Inter não ganha mais nada. Falei, aqui está 2x2. A Espanha e o Brasil. O Edinson Bressan. O Robert Renan comprar uma inchada para ele capinar o entorno do Beira-Rio. Vai passar o dia dando cavadinha, já que gosta tanto. Nóia do caramba. Não pode, cara. Não pode. Nós não podemos aceitar com normalidade o que ele fez e ele aparecer no próximo jogo normal. Tem que ser mandado embora. Recinde o contrato. O Luiz Felipe Moura da Rosa. Muito fraca. Parece que a torcida é comprada. O que? Não entendi. Que a torcida é muito fraca e que parece que está comprada. O Radamés José Azávila. Treinador escurto. Barcelos não acha o fim do poço. Não acha. Eu já disse para vocês, né? Sempre que a gente acha que chegou no fundo do poço, vem essa direção e cava mais um pouquinho para mostrar que o fundo do poço ainda pode ser mais fundo. Vergonha. Quem podemos trazer para treinador? O meu querido vergonha. Esquece isso. Esquece isso. O Cudê nunca vai ser demitido pelo Barcelos. Nunca. São amigos. São bruxos. O Diozer Francisco Amaral Balda. Na boa. Eu larguei de mão desse time de bunda mole e pipoqueiro. Taquei o F para esse Inter. Já tinha desassociado. Time sem sangue. Desanimado. Vamos lá. Vamos cobrar, Diozer. Não adianta a gente se acomodar. Nós temos que cobrar. Vamos estabelecer a pressão. E nós vamos pressionar. E bom, eu pressiono. Eu estou sem voz. Eu estou sem voz. Porque o que eu já berrei nos meus espaços, e modéstia à parte, meus espaços são muito ouvidos. Hoje no debate raiz tinha 58 mil pessoas simultâneas. Ontem na minha jornada, no meu comentário pós-jogo, tinha 75 mil pessoas simultâneas. A minha jornada ontem foi vista por 650 mil pessoas. E o debate raiz hoje vai ser por 200 e tantas mil. Então, assim, eu sou ouvido. E eu não vou parar de berrar. Enquanto eu tiver voz, está fraquinha agora. Está fraquinha a minha voz. Mas enquanto eu tiver voz, eu não vou aceitar passivamente o que esses caras fazem lá. Especialmente, neste caso, o que aconteceu ontem no Beira-Rio. Júnior Batista, jogador nenhum é maior que a instituição. Eu não sei o que é isso. Já sofri isso na mão do Alexandre Pato. É, foi exatamente o... Só que é o seguinte, o Pato, que quase apanhou no vestiário, já era um jogador de renome mundial. Quem é o Robert Renan para fazer isso? Quem é o Robert Renan para fazer isso? E outra, eu sou um palhaço também, né? O Robert Renan foi recebido, mesmo sendo um jogador desconhecido, ele foi recebido por 400 colorados no aeroporto Salgado Filho. E aí o Bagé tirava sarro da minha cara e eu dizia, Bagé, isso aí é importante, Bagé. Isso é importante, porque aí o jogador já chega sabendo da responsabilidade que ele tem vestindo a camisa do clube. Eu sou um palhaço, né? Baita responsabilidade que o Robert Renan percebeu, né? Adiantou uma barbaridade a recepção no aeroporto para ele saber a responsabilidade que ele tinha. Muito responsável que ele foi ontem, né? Muito responsável. Pelo amor de Deus. Acabou talvez inflando o ego, né? Atila Reis, com os reforços, o Inter tem um grupo novo. Eu não acumulo anos passados. Podem me julgar, mas cada temporada é uma coisa. Próximo jogo, tô lá. Esse ano vai. Tomara, querido. Tem que acreditar. Em algum momento nós vamos voltar a acreditar. Exatamente isso. Em algum momento nós vamos voltar a acreditar. É que hoje tá difícil, né? Hoje a gente tá com a ressaca ainda. Começou tua grande obra, começou tua grande reforma, começou tua grande construção. De qualquer lugar do sul do Brasil que tu esteja, tenha consciência que para construir, para reformar, JR Cimento é o lugar. Melhor que marcar um gol de placa. Melhor que fechar um brinquedos bom. A JR Cimento, alemão, a maior distribuidora de material de construção no sul do Brasil. Aqui tem tudo o que tu precisa para chegar de líder. Ferro, aço, cimento, tubos e conexões. A JR Cimento também possui indústria própria, de corte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe para depois. 3, 3, 15, 22, 22. Então tá bom, querido. Abraço. Vamos lá, Monique. Para as Aceles, a galera continua falando aqui. O Fernando Mesquita. Valdasso, o que esperar de um time com média de idade acima de 30, com jogadores habilidosos, porém sem ambição e com um treinador limitado? É, mas tem qualidade, Fernando Mesquita. Nós também não podemos mudar completamente a nossa visão no que diz respeito à qualidade do grupo. Foram feitas grandes contratações. Nós temos um grande time em qualidade técnica e um grande banco. Só que o entorno disso para funcionar não pode ser nada parecido com o que foi ontem. Os meus craques escondidos no jogo, irresponsabilidade em campo, treinador cego, treinador cego que não consegue mudar uma estratégia tática dentro de campo. Aí não adianta. Direção que não cobra, direção que não cobra ninguém. Aí não adianta. Vai. O Bruno Assis Brunoca. Cudê só sai se pedir para sair. Esqueçam demissão. Esqueçam, esqueçam. Barcelos nunca vai demitir o Cudê. Fake do Robert Renan. Que errei, fui moleque, desculpa. O Renato de Souza Silveira. A torcida tem que exigir a troca desse esquema podre. Não, o esquema, ele pode ter um esquema dele, mas ele tem que ter variação. Tem que ter variação. Porque às vezes o treinador adversário te tranca dentro do teu esquema. Aí tu tem que mudar. O Cudê não sabe mudar. O Cudê não sabe mudar. O Luiz Fernando Cavaleiro. O Grêmio estava flertando uma crise. Inter a abraçou. Abraçou. Conseguimos entrar em crise de novo. Robert Renan. O fake aqui. Vamos ganhar a Libertadores. O Grêmio agora está aproveitando, né? O João Carlos Pereira. Eu não condeno. Os gremiços têm que tirar sarro mesmo. A gente faz essas cagadas e eles têm que tirar sarro. João Carlos Pereira. Membro há 33 meses. 40 anos sem brasileiro. A meta é 40 anos sem gauchão. Já está 8, né? Sérgio Ritter. Membro há 20 meses. Lindas imagens do Beira Rio. Parabéns. Foi muito legal, né, Monique? As nossas imagens aéreas do drone ficou muito legal. Infelizmente, o Inter não ajuda. A gente vai... Imagina numa final. Eu não posso nem pensar nisso. Tudo que a gente estava querendo fazer. Tudo que a gente tinha programado. Tá louco. Leandro Lê. Receita do fracasso. Técnico limitado e prepotente. Mais direção com alma perdedora. Mais torcida, organizada, vendida. Próximo. O Everton Pereira. Fora Cudê. Manda embora antes que seja eliminado de outra competição. Vamos lá. Júnior. Acho o Cudê fraco. Acho bom... Acho boa a tática dele. Mas ele tem que saber mudar quando alguém dá um nó tático. Saudades de Abel Braga. Abraço, Valder. É isso aí. O teu esquema é o teu esquema. Todo treinador tem direito a ter o seu esquema. Só que, algumas vezes, o treinador adversário vai te encaixar. Encaixotar dentro do teu esquema. Porque existem bons treinadores. O Roger Machado não é bom. Ele é ótimo treinador. Ele leu o esquema do Cudê e trancou o Cudê. Lá e aqui. E o pior é o seguinte. A estratégia do Roger para o jogo de ontem foi rigorosamente a mesma do jogo lá em Caxias. Foi a mesma. E o Cudê continua sendo engolido. Mas ele deveria ter um plano B, né, Valdas? Talvez ele... Imagina que ele deve pensar... Não, Cacias, o Cudê não vai se submeter à mesma estratégia. O Roger deve ter pensado isso. Não, não. Vou até tentar de novo. Mas agora ele já sabe como enfrenta. Que nada. O Roger só deixou. Deixou a mesma estratégia. O Luiz Felipe Moura da Rosa. Todos sabem. Zagueiros batem pênaltis. Não? Não entendi. Eu acho que no sentido de ter medo do zagueiro bater no pênalti. Mas aí normalmente o zagueiro vai lá e dá uma bomba. No meu tempo o zagueiro dava um bico na bola. Como fez o mercado ontem e errou, né? André Manuel Vessaro. Precisamos de um 10 e um 9 que chamem a responsabilidade. Os que temos hoje são ótimos jogadores, mas pipoqueiros. Não, não, não. Vamos fazer a crítica específica. O Alan Patrick e o Valencia continuam sendo craques. Grandes jogadores. E é por isso que a gente cobra eles. Porque é deles que a gente espera que resolvam. O Alan Patrick naquele sono de ontem. O que é sono, Baldasso? Explica melhor. O Alan Patrick se submeteu à marcação. Se submeteu. Ficou atrás da marcação o jogo inteiro. Não fez nenhum movimento de inversão, de saída, para tentar sair daquilo. Se submeteu à marcação. Não pode. É o nosso craque. Não pode. O Rafael Bigatão. O prejuízo é muito grande. Fora a nossa moral. Que está na lama. Era para chegar fácil em 15 dias em 150, 155 mil sócios. Estava aqui, ó. Estava aqui, ó. Agora eu já não sei. Não, já vi gente aqui na live, já se desassociando. Vergonha. O Robert Renan estava jogando bem até agora. Inter perde muita grana se ele sai antes. Sem contar ficar sem um zagueiro para o grupo. Mas tem que punir. Eu mandaria embora. Eu mandaria embora. O Johnny Kevin, membro há 12 meses. A culpa maior foi do Maurício. Perdeu o gol sozinho. Não, ele é um dos culpados. Mas o maior culpado de todos é o Kudê. Que não soube ler o adversário. Ademir Pressoto. Acreditar em que três anos de Barcelos só fiasco? E serão mais três anos de fiasco. Parabéns para quem votou nesse povo. Aguentem. Eu vou cobrar para que seja diferente, né, gente? Pablo Reinhardt. Para mim, o Inter perdeu porque o meio campo não funcionou nos dois jogos. Arangues, o Bruno Henrique e a Lampa sucumbiram. Eu teria ficado. O Bruno Gomes no lugar do BH. Mas, ô Pablo, eles não sucumbiram porque só sucumbiram. Porque existia um esquema do adversário. O Roger botou um time que marcava sob pressão a saída de bola do Inter. O Roger botou dois caras em cima do Alan Patrick e dois caras em cima do Arangues. Aí não é responsabilidade dos jogadores só. É do treinador. Que precisava encontrar alternativa. Tática. Para sair disso. E não encontrou. E não encontrou. Já apareceu uma belada aqui. Eu não entendi muito bem. Mas é, fora Cudê e Renan, indignado. O Luiz Carlos Figueiró da Costa, membro há nove meses. Também está por aqui. Abraço. Marcelo Michelin. Sei que todos têm parcela de culpa. Mas a falta de respeito conosco na cobrança de pênalti não tem perdão. Ah, é isso aí. O que o Robert Renan fez, eu não perdoo. Porque é de respeito. Errar pênalti é do jogo. Ontem alguém colocou aqui, o Gabriel Mercado também errou. Por que tu não cobra ele? Porque ele cobrou sério. Ele só errou. Errar é da vida. Errar pênalti é da vida. Agora, o que o Robert Renan fez, não. O que o Robert Renan fez, ele não pode fazer. O Elton Monteiro. O Daronco não é bom árbitro, Val. É muito inteligente. Também amarrou o Inter, não deu pênalti, inverteu faltas, deixou o Ju bater. E não deu os descontos certos. Elton Monteiro, querido, eu também acho que o Inter foi prejudicado pela arbitragem. Mas eu não tenho coragem de falar disso. Eu não tenho coragem de falar disso nesse bundamolismo que foi o Internacional. Eu não tenho coragem de dizer que foi por causa da arbitragem que nós não nos classificamos. Porque não foi. Teve coisa muito mais grave que isso. Monique, deixa eu lembrar para todo mundo que está assistindo aqui. A tua vida em casal não é mais a mesma. Tu não tem mais a mesma vontade, não tem mais a mesma libido, não tem mais a mesma pegada. Tu está infeliz com isso. Tem que mudar isso. Magrão, ativo. 100% natural. Faz oito anos que eu sou consumidor do ativo. O ativo tu toma. Ele já faz efeito imediato no teu organismo. E os dias seguintes são maravilhosos. Tu vai virar outra pessoa. Vai agora aqui na descrição do vídeo. Tem um linkzinho do WhatsApp sigiloso. Compre o ativo uma vez. Estou te desafiando. Depois tu vai virar cliente. Eu tenho certeza disso. Também quero lembrar para ti que está assistindo. Que o teu time de futebol, que está batendo bola toda semana. Que está confraternizando. Que vocês, até campeonato vocês estão jogando. Mas está na hora de ter um fardamento novo. Respeita a história do teu time. Esquadra Fardamentos. São artistas que vão bolar contigo o logo do teu time. O formato da camiseta, as cores. Tu vai ter o fardamento mais lindo de todos. Durabilidade, que o material é muito bom. E uma ótima condição de pagamento. Esquadra Fardamentos. Chama eles agora nesse WhatsApp que está aqui na tela. Faz o orçamento com eles. E já chama dizendo que viu no baldaço. Porque tu já vai garantir um brinde quando tu fechar negócio com eles. Está bom? Esquadra Fardamentos. Mais galera para as aceles, Monique e Wilbur. Vamos lá. O superchat aqui do Godzin. Tenho 15 anos e só queria ter lembranças positivas do Inter. Mas só tenho vexamos como lembranças. Ontem eu vi aquele bando de bunda moles. Que triste. Godzin, tu tem 15 anos. Sim. Tua vida foi só decepções com o Inter. Mas tu está aqui. Tu está aqui. Com a camisa vermelha. E a cachaça na mão. Aguenta, querido. Uma hora muda. Cachaça sem álcool o Godzin, né? Tem 15 anos aí. É verdade. É verdade. Tem só 15 anos. Cachaça sem álcool. Eu queria ver onde é que existe cachaça sem álcool. Não existe, né? Só que o José... Vamos lá. Ele não pode. Tanado Santos. Fiquei só pensando em quem estava no estádio ontem. 40 mil pessoas naquela hora em plena segunda-feira. 40 mil pessoas segunda-feira. Horário de boate. Para o Maurício fazer aquilo. Para o Robert Renan fazer aquilo. Para o Alan Patrick fazer aquilo. Que vergonha. Que desrespeito com o torcedor. É que aí se tivesse ganho, hoje embora com sono, mas o pessoal ia estar feliz, né? Aí ficou todo mundo com sono, se arrastando no trabalho. Tá, tá louco. Cadê os guris? Bota os guris tudo aí. Oi, guris. Tudo aí? Oi. Oi. Eu não vou dar boa noite para ninguém hoje porque hoje a noite não é boa. O Weber está todo descabelado. O dia do Weber. Eu estou... Estava vendo a seleção brasileira, Baldasso, como joga esse guri chamado Hendrik. É? Tá 2x2? 2x2 agora. Ele empatou um golaço de fora da área ali. Foi comemorar com o pai dele depois. Ele que vai fazer muito gol aí nesse estádio do Real Madrid ali. Cara, que guri, hein? Tem mais um chat aí, Monique? Tem. Não sei qual que eu tinha colocado na tela aqui. Ah, do Renato de Souza Silveira. A chapa que perdeu teria esses valores para contratar? Acho que perdemos uma grande oportunidade. Teria, porque o negócio com a Liga Forte foi fechado antes, né? Seria a mesma coisa se a oposição tivesse assumido. Receberia o mesmo dinheiro, quero dizer. Jefferson Abelar, o Inter está virando a ponte preta do Sul. Tem que sair do time já. Arangues, o Bruno Henrique, René e Wanderson não podem mais ser titulares. Oremos. Vamos lá. Weber, KTO. KTO, Baldasso. Vamos falar sobre a outra semifinal do Campeonato Gaúcho, então. Porque hoje a gente tem Grêmio e Caxias. Precisamos falar desse jogo? É o que temos, infelizmente. Vitória do Grêmio pagando 1.32, empate 4.75, vitória do Caxias pagando 9. E aí tem várias apostas ali para quem quiser fazer a sua combinadinha lá em KTO.com. Meu palpite é 3x1, Caxias. Seria meu sonho, mas eu vou de 2x1, Grêmio. 3x0, Grêmio. E vai ter muita indireta na coletiva. Eu já estou preparado para isso, infelizmente. Fontes. 2x1, Grêmio. Jairo. 5x0, Grêmio e Caxias simplesmente não existe do Argel. Não existe. Bom, é isso. Monique, deixa para o Weber aí. Tem superchat que entrou aí e o Weber fala com o Jairo e com o Fontes, tá bom? Beijo, Curiça. Um abraço. Um bom programa para você, se é que é possível. Tchau. Um abraço, Baldasso. Cara, que clima de preto. Tchau, Monique. Monique não vai fazer live hoje, né? Não. Ou vai? Hoje é só o Jairo. Então, um abraço também. É minha raiva toda. Hoje, hoje, Jairo Vink, hoje tu vai despejar o ódio, mas eu quero o ódio aqui no canal do Baldasso. Lembrando a todos, tá? Já tem 2.600 pessoas simultâneas aqui. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, isso é importantíssimo e também vira membro. Daqui a pouquinho eu vou ler o superchat, tá? Em nome de Isacelis. Jairo, eu quero de ti. Daqui a pouquinho a gente vai rodar com o D, a gente vai rodar Alessandro Barcelos. Mas eu quero um pouco do que foi o bastidor, os bastidores daquela sala de coletivas do Internacional, como estava o clima. A gente já viu um clima muito mais alegre em outras vezes e dessa vez estava um clima muito mais pesado, acredito eu. Faz tempo que eu não vejo um clima alegre naquela sala, de verdade. O clima alegre da sala de coletivas do Internacional é quando vence do Guarani de Bagé, é quando vence de outros times menos postulantes de alguma coisa dentro do Beira Rio. Porque fora isso, quando o Inter tem uma decisão, raramente eu me lembro de um Inter feliz. Alguém feliz, sempre caras de brabos, caras de inimigos. É mais ou menos assim o que se avizinha no Internacional ultimamente. Eu não fico... A gente não fica nem mais triste, né, cara? A realidade é essa. Porque tu vê um time do Grêmio que... Sejamos honestos, um time que não contratou ninguém. O grande destaque que eles contrataram é um ex-jogador. O outro grande destaque deles é um jogador que veio, rebaixou o seu time. E aí o Inter entrega de lambuja um campeonato para o Grêmio por causa do seu salto alto. Por causa da sua... O já ganhou do Eduardo Cudê e do Internacional, que achou que podia ganhar do Juventude a qualquer momento, a qualquer instante. Eu entendo a felicidade que acontece em metade do Rio Grande do Sul, ou um terço do Rio Grande do Sul, que era a torcida do Grêmio, e eles estão respirando aliviados. Porque sabe quanto o Grêmio não seria esse mesmo jogo que foi contra o Juventude. Sabe que é outra entrega, que é outra disposição. Mas o Inter achou que podia, que o Juventude era pequeno. E o Juventude vai provar que é pequeno jogando contra o Grêmio em uma final. Vai provar, porque a gente sabe que vai tomar chocolate lá e aqui. O Juventude nunca na história fez frente para o Grêmio. O Juventude não tem time para fazer frente com o Grêmio. O Juventude vai ser humilhado pelo Grêmio de Renato Portaluppi nas duas partidas. A gente sabe que é a enganação que conseguiram aqui ontem. Lucas Fontes, um pouquinho do clima dos bastidores de ontem. O Jair disse que foi pesado. Tu sentiu também que foi um clima pesado. Daqui a pouco a gente vai rodar alguns jogadores. Mas tu sentiu que foi pesado o clima por parte dos jogadores na saída de campo? Boa noite, Weber. Boa noite, Jair. Boa noite. Hoje a noite não é tão boa assim. Pode ser que ela seja boa. Pode ser que no final da noite, por umas 11 horas da noite, fique boa. Mas por enquanto não. Tu quer saber como é que foi o clima de ontem? É só lembrar de Inter e Caxias ano passado. O filme foi o mesmo. Parecidíssimo. Mesmo ambiente do estádio. A derrota nos pênaltis. A diferença é que ano passado teve uma pancadaria após o jogo. Ontem nem eu ia falar nem que isso teve. Como se tivesse que teve. Todo mundo. Assim como o Alessandro Barcelos disse. Teve uma hora no final da jornada. Deixa eu falar isso. Teve uma hora no final da jornada que o Weber, assim, eles estão comemorando e a gente nem indignado, tá? O Weber queria que o pau cantasse. Era isso que o Weber... Cara, eu vou... Aí até pra deixar claro que a gente fala aqui que depois vem os mimizentos, né? Eu não chamei o Juventude de pequeno por diminuição. É meio inferior a Inter e Grêmio. Ele é menor que Inter e Grêmio em termos de títulos, de história, de torcida. Nesse sentido. Mas a gente sabe que não vai ganhar do Grêmio. Alguém tem alguma esperança que o Juventude endureça o jogo com o Grêmio e perca a diferença de um gol? Endurecendo. Cara, eu não tenho esperança nenhuma, tá? Em relação ao clima da zona mista. A diferença é que o ano passado... Esse ano mais jogadores falaram. O ano passado, se eu não me engano, só um jogador falou. E eu lembro que foi o mercado. Até se eu não estou enganado. Se a minha memória não está me falhando. Se o ano passado a gente estava lá para fazer Entre Caxias. Demorou muito mais a coletiva, inclusive. Demorou muito mais. As coletivas pós-fiasco do Mano Menezes demoravam horrores. Essa questão aí, né? De querer vencer o torcedor no cansaço, né? Porque eles não estão... Os jornalistas não vão embora, né? Eles querem vencer o torcedor no cansaço para ver se os caras vão embora. Mas, enfim... Alan Patrick falou ontem. O Alan Patrick muito cabos baixos, murecido. E isso me saltou os olhos, porque ele é o capitão, né? Estava cansado, né, bebê? Estava cansado, tinha recém acordado. Tomou banho, acordou. Tu viu, tu viu? Teve uma hora que o repórter do... O teu amigo, o Felipe Jobim. Ele fez uma pergunta para o Alan Patrick, assim, ele... Tipo assim, ele... Tu sabe que eu já vi o Alan Patrick nessa mesma feição várias vezes, cara? Ele assimilou a resposta, devou um tempo para, tipo assim, sentir muito o baque. E quando o capitão sente o baque, é porque, poxa, né? Ele é o teu capitão, ele é o cara da braçadeira do capitão, né? Mas tu sabe... E aí ontem também teve a fala do René, que me... Depois a gente vai tratar sobre as falas e tal. Mas é aquela coisa. O filme se repete, os discursos se repetem, né? Das eliminações do ano passado. Enfim, o filme é parecidíssimo, né? Eu acho que... Eu acho que todo mundo acabou tendo essa mesma percepção. Não só a gente aqui, mas todo mundo. Acabou fazendo as mesmas coisas que fez contra o Caxias, que fez contra o... Que fez contra o Fluminense e tudo mais. Mas, geralmente, quando termina o jogo, o Jair vai para a coletiva e ele está relatando o mesmo clima que ele viu em Globo, em Melgar, em... Em Globo não porque foi no Rio Grande do Norte, mas em Melgar, em Caxias, em América Mineiro e tudo mais. O Fones, geralmente, vai na Zona Mista e relata o mesmo clima. Eu tenho uma tarefa que fica um pouco insalubre, que é o fato que eu fico lá em cima nas cabines, montando equipamento, enquanto eu tenho que ouvir toda a festa da torcida do outro time, enchendo o saco, fazendo barulho. Cara, eu já ouvi a torcida do Fluminense falando merda, eu já ouvi a torcida do Caxias, do Juventude, de todo mundo, sabe? E uma coisa que, óbvio, a gente não vai compactuar, a gente não quer violência, mas assim, cara, eu não vi poder de indignação dos jogadores no final do jogo. Eu não vi eles chegarem, cara, nos jogadores de Juventude, e dizer, ô meu, calma lá, sabe? Porque os caras começaram a fazer o que eles queriam lá, fazer festa ali, indicar e tudo mais, e é do direito deles, mas eu não vi poder de indignação. Eu acho que os jogadores estavam mais preocupados em consolar o Robert de Renan, e sair de campo o mais cedo possível, do que qualquer outra coisa. Você lembra do jogador pedir desculpa ao torcedor? Vocês lembram do jogador pedir desculpa ao torcedor? Acho, seria um erro a gente dizer que não fez, mas era prioridade, digamos assim. Mas eu não lembro disso. E outra, né, é mais uma vez que a torcida se mobiliza, que a torcida vende mais de 40 mil ingressos. Eu vou fazer a campanha aqui, tá? No próximo sorteio da Copa do Brasil, nós vamos fazer o sorteio da Copa do Brasil e nós vamos torcer para o Inter decidir fora. Não é, é em casa. Mano Menezes falava isso. Já está definido, é em casa. A primeira é fora. É em casa. E pode pegar o Juventude. E pode pegar o Juventude. Não tem sorteio de mando. Não, não, acho que é casado já. Tem sorteio de mando. Acho que é casado. A gente pode até ver no regulamento. É, tem casado, mas é casado, é casado, é casado. É, tem sorteio de mando. Não, mas assim, cara, isso que o Fono está falando, infelizmente, infelizmente faz sentido, porque, cara, eu estou cansado de campanha, de venda de ingressos, de torcida fazer... Só não teve ruas de fogo ontem, porque era uma semifinal de gauchão. Mas teve mais de 40 mil pessoas. E se fosse um jogo de Copa do Brasil, ia ter mosaico, ia ter ruas de fogo, ia ter arrecadação da Popular. E, cara, parece que nada disso importa para quem está lá. Porque convenhamos, tá? Convenhamos. A gente viu um Juventude com muito mais vontade do que o time do Inter. Eu não estou falando de habilidade, eu não estou falando de técnico, eu estou falando de vontade. Eu não vi o Inter com a mesma vontade que estava o Juventude. E méritos também do Roger Machado, que conseguiu mobilizar o time. Cara, tem tanta coisa errada. Teve o Maurício errando o gol na cara. Teve... Ah, depois dessa expulsão ridícula do Maurício. Porra, teve tanta coisa, cara. Alguém quer falar um pouquinho, antes da gente ir para os comentários. Alguém quer desabafar. Hoje é só desabafo. Hoje é todo mundo desabafando aqui. O Inter foi pequeno ontem, como tem sido em decisões no Beira-Rio. Cara, aqui para essa série está o Adriano Pejota. Se o Cudê fosse treinador do Flamengo de 81, ia colocar o Zico na posição do Nunes. Gênio. Até o Guarani de Bagénca e chutou o Inter. Está falando por aqui? Mas a torcida gosta disso. A torcida adora. A torcida adora. Essa forma de... Alan Patrick atacante. Desde quando o Camisa 10 é atacante de um time, rapaz? Da onde que ele inventou isso aí? O Rodrigo Segala aqui, ó. Esse grupo na mão do nosso grande Abel Braga seria uma máquina com piloto de verdade. O Abel não vai mais treinar nenhum time, né, Jaro? Não, o Abel está aposentado. O Abel não quer mais saber. E o Abel... E eu vou dizer um negócio que eu já disse algumas vezes. Com essa gestão, o Abel não bota os pés no Beira-Rio. O Abel saiu daqui brigado. Olha, não teve vias de fato no vestiário por muito pouco. Opa! É forte, né? É forte. A questão da saída do Abel Braga. O Johnny Kevin, o Inter está me fazendo ter medo de time médio. Lamentável. Cara, nos últimos 10 anos é o que eu mais me lembro do Inter. De ter medo de time médio, cara. E a gente pega lá atrás de 2014 caindo pra pra Ceará e pra Bahia em Copa do Brasil e Sul-Americana até essa do Juventude, sabe? E se tu for... Oi? Vai, terminei. Achei que tu já estava terminando. Não, pode ir, pode ir. Não, não. Eu estava rememorando coisas aqui. Eu estava, tipo... Lembrando do ano passado e tudo mais. quando o Jaro Vink fez uma pergunta pro Eduardo Cudê na eliminação lá contra o Fluminense. Lembra, Jaro? Que quando ele diz... Quando ele pergunta pro Cudê olha, o Fluminense fez uma alteração, o Diniz fez uma alteração e tu não tinha um antídoto. Porque o Diniz fez uma alteração naquela partida. Ele coloca o Martinelli, desce um pouco as linhas e aí o Martinelli desde trás começa a armar o jogo pro Fluminense e o Fluminense passa a dominar o jogo e o Eduardo Cudê assiste aquilo ali passivamente. E o Eduardo Cudê e o Eduardo Cudê ele... Vamos lá. Eu acho o Eduardo Cudê um bom técnico. Ele é um bom preparador de time. Ele treina bem o time. O time chega bem pros jogos. Mas se o seu time ele tem um mínimo de desconforto na partida o Eduardo Cudê não sabe se desvencilhar se digamos assim se desbaraçar do time adversário. O Roger Machado nos dois jogos ele subiu as linhas o time do Juventude ele dá um passo pra frente ele tira o portador da bola da zona de conforto o Alô Patrick eu até entendo a irritação do Adriano PJ do Jário Vink ao dizer que o Alô Patrick é meio no atacante mas eu gostaria de lembrá-los que quando o Alô Patrick foi pro meio também a partir da entrada do Enervalência o Alô Patrick continuou jogando mal continuou jogando mal então não tirou o Alô Patrick do time pois é continuou jogando mal mas aí que tá a questão não é tirar o Alô Patrick do time a questão é o Eduardo Cudê criar o tal do antídoto que o Jário Vink trouxe lá na entrevista contra o Fluminense a fim de que as suas peças não fiquem tão encaixotadas como ficaram nos dois jogos o Alô Patrick ontem perguntei pra ele na zona mista foi bem marcado em Caxias e aqui também ele falou fui bem marcado fui bem marcado nos dois jogos falta às vezes um técnico tirar da caixa alguma situação pra fazer com que as suas principais peças não fiquem encaixotadas não é possível que o Alô Patrick não tenha conseguido jogar 10 minutos em 180 porque se o Alô Patrick jogar meia hora do 180 ele vai decidir o jogo e ele não jogou nada nos dois jogos então assim Eduardo Cudê beleza é bom treinador prepara bem o seu time mas ele precisa melhorar essa questão de gestão de jogo gestão de jogo é um técnico adversário criar digamos assim um desconforto ao seu time e o Eduardo Cudê não consegue não consegue se desvincilhar não consegue se desembaraçar sabe nós estamos falando de Inter e Juventude ou de Inter e Inter e Juventude Fluminense vamos lá parece igual né é igual a mesma cena né o Roger Machado deu um ah não vou dizer banho mas o time do Juventude jogou muito o time do Juventude jogou mais jogou mais que o Inter o Carioca o Carioca aquele 17 do Juventude também jogou muito bem hoje no Café com Fontes eu até fiz a comparação se pegar os quatro tempos dos dois jogos o Juventude foi superior no primeiro tempo de Caxias o segundo tempo eu achei equilibrado ontem o Juventude foi superior no primeiro tempo tá o primeiro tempo era pra terminar 2x0 pro Juventude e no segundo tempo vamos lá não teve aquela bola que o Vitão tirou de forma miraculosa sim era o primeiro gol do Juventude e aí fazia mais um de cabeça 2x0 dos quatro tempos o Inter não foi superior em nenhum tempo em relação ao Juventude porque até no segundo tempo de ontem né que é onde ele viu porque até no segundo tempo de ontem o Inter faz o gol mas não tem forças depois pra virar cara e o pior tá a gente não pode falar de elenco assim como falávamos ano passado o grupo do Inter é infinitamente o superior do Juventude que por mais que tinha um cara do cacife do René do Nenê no banco e tinha também o Hildo que foi muito bem na partida quando entrou cara é um banco muito inferior o Nenê é jogador vamos ser sinceros tem 42 anos tem 42 anos fala que as pessoas tem essa mania de ficar mordida e falou que o clube tal é pequeno o clube tal não é um orçamento pequeno de juventude perto de uma potência que é Inter que é Grêmio é diferente e o Internacional e Grêmio não podem perder para os times o Grêmio não costuma perder para time fraco o Grêmio vai e ganha o Internacional tem essa dificuldade contra times de menor expressão mas irmão tu não pode ser eliminado toda vez no Beira Rio para times abaixo do teu time não pode alguma coisa está errada eu perguntei presidente está comum perdendo o Beira Rio em seguidinha a gente vai trazer as palavras do Eduardo Cudê e também do presidente Alessandro Barcelos eu também quero ouvir o Maurício por aqui mas aqui está a Ellen Markvitz botou aqui boa noite sabem o que mais me deixa decepcionada é que há mais de 3 anos o Baldasso vem gritando aos 5 ventos que o Cudê não sabe ler o jogo se gritar não funciona será que desenhar resolve acorda é exatamente o que o Lucas Fontes estava trazendo por aqui o Johnny Kelvin no lugar do Cudê quais trocas vocês fariam durante o jogo eu não lembro se eu comentei contigo Jairo durante o jogo mas um pouco antes da expulsão eu acho que dava para ter tirado o Maurício quando o Maurício errou aquele gol cara não é a noite dele bota outro bota o Wesley bota o Johan bota algum outro jogador mas irmão o Cudê já não tem variação tática ele conta com o individual e no individual daqui a pouco o Maurício dá uma febre acerta alguma coisa então a única coisa que o seu Eduardo Cudê conta atualmente é com o individual cara deu pênalti da Espanha e gol da Espanha não peguei agora não sei eu vi muita reclamação ali dos jogadores do Brasil foi pênalti 3x2 em Espanha o primeiro foi bem manjado o Jairo adora eu vejo ali os comentários eu vejo os comentários ali o cara tem que ser muito lesado para chamar o Inter de Binter tendo caído três vezes para a Série B eu vou tirar os comentários do Jairo ele se distrai muito é muito eu vou chamar o Inter de Binter o Inter caiu para a Série B sim uma vez tem o time 3 e o Inter é o Binter deixa eu trazer aqui o Jairo Vink a palavra do presidente Alessandro Barcelos ele concedeu a entrevista coletiva aí vai um breve compilado teve muita coisa o Jairo Vink depois pode trazer alguma outra coisa em relação a essa coletiva mas o presidente admitiu está aqui chutou a porta do vestiário e que teve que se conter durante a coletiva vamos ouvir o Barcelos não falta nada eu disse para os atletas agora há pouco não falta nada dentro do vestiário absolutamente nada dentro do clube o que vocês imaginarem de condições de trabalho a gente está fazendo e a gente vai cobrar o resultado mas é muito ruim ficar aqui dando explicação de algo que dói não só como dirigente mas como torcedor e eu me coloco muito na posição do torcedor porque sei o que é e isto para nós que sentamos aqui nessa bancada com vocês e com milhões de torcedores é muito difícil tu segurar a indignação é muito difícil tu segurar aquilo que tu está com vontade de falar porque tu tem responsabilidades com mais três competições um grupo e um clube gigante pela frente Jerovink basicamente o que o o que o Barcelos disse está traduzindo o que ele disse eu queria poder chegar aqui no microfone e mandar todo mundo a merda mas como não posso vou vou me manter na postura de presidente foi mais ou menos isso o presidente ficou indignado e fez cobranças duras no vestiário né Jero tem que ver se vai surtir efeito porque cobrança dura não ganha jogo a gente vê né tem que ver o que vai surtir efeito nos nossos alecrim dourados agora tem jogo já terça-feira né os alecrim voltam a campo terça-feira cara eu estava fazendo o cálculo o Inter só volta a jogar no Beira Rio daqui a duas semanas mais de duas semanas sem jogar em casa é fogo né Fonse pois é você estava falando dessa questão de vestiário e tal de se controlar tem relatos de que magrão desceu o elevador com espumando eu não tenho informação do que que foi o magrão dentro do vestiário mas desceu espumando desceu espumando o elevador então assim cobrança aconteceu lá dentro do vestiário porque depois eu pergunto pro Renê e o Renê fala teve cobrança e tudo mais mas depois ele dava contepoisada ali no Robert Renan dizendo que ele estava chorando e tal enfim mas teve cobrança forte dentro do vestiário muito forte vamos vamos colocar então Renê já que já que tu deu o gancho por aqui mas eu queria que tu não tenha o corte do Cudê falando do Robert que ele não sabia tenho também eu queria que tu colocasse primeiro essa porque depois eu vou parar com uma fala do Renê beleza então vamos fazer o que o Fontes tem ali e o Beto Strasburger perguntou se sou eu que traduz as coletivas do Cudê sim sou eu eu faço pro debate raiz acaba sobrando pro canal do Valdácio cara aliás vou te falar cada pérola que entra eu vou te falar o Dado Cudê faz sacanagem porque quando o Inter vence dá pra entender direitinho o que ele fala dá pra entender direitinho o que ele fala pausadamente fala é complicado cara vamos ouvir então o surpreso Eduardo Cudê com os pênaltis e a cavadinha de Robert Renan Eduardo Cudê técnico do Inter isso de Rússia que falou você não ou 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 na lista que passamos para chutar passamos até o sexto homem que era Bruno e depois os jogadores que quedavam mas tampouco quero dar ou cair uma responsabilidade como você falou num chico de 20 anos não falei com ele porque tomou essa decisão tá aí o que tu queria pontuar não ele falou que não sabia que o Robert Renan batia de cavada e aí eu quero que tu coloque depois a fala do René em que o René diz que o Robert Renan treina sim quem tá ou o Eduardo Cudê não assistiu os treinos de pênalti ou sei lá ele mentiu cara tu sabe de uma coisa o Fons e viralizou bastante nas redes sociais duas cobranças de pênaltis do Robert Renan uma na Rússia o Inter anunciou o Robert Renan com o vídeo do gol da cavada lembra? botou o filmezinho só não bota por direitos autorais mas cara viralizou uma cobrança do Robert Renan com o cavadinho até teve uma conta lá que postou com uma legenda assim imagina o Robert Renan fazendo isso numa final de campeonato é só errou foi numa semifinal e outro vídeo também que viralizou pelo Vessone do portal meu timão que o Robert Renan fez a sua base no Corinthians é do Robert Renan jogando na Várzia numa pelada de amigos e lá ele faz o pênalti de cavadinha mas assim Jairo é manjado demais a gente tem do lado do Juventude um cara completamente estudioso que é o Roger Machado a gente tem um sujeito experiente com título assim o pescoço dele chega a entortar de tanto peso de medalhas que ele tem que é o Paulo Paixão preparador físico mas que é um cara experiente do meio do futebol então assim Jairo se já viralizou esses pênaltis de cavadinha com certeza alguém da análise do desempenho do Juventude passou pro goleiro Gabriel que poderia ter um gol poderia ter uma cobrança de cavadinha do Robert Renan e aí né ele foi lá e cavou e ele já fez gol em final assim sabe na Rússia ele fez gol assim final da Copa da Rússia Zenit contra o CSK Moscou ele fez gol do título é cara não tem nem o que dizer desse cidadão cara e a culpa não é dele tá a culpa não é dele vamos ser honestos ele não é o culpado pela eliminação internacional a culpa é pela eliminação internacional é o que o Internacional não foi capaz de superar o Juventude esse é o verdadeiro culpado é o Eduardo Cudê que não soube intervir em campo pra botar um time capaz de vencer o Juventude o Robert Renan faz parte da tragédia que foi o Inter em campo olha aqui ó dito isso ele vai embora dito isso informação do André Renan sim essa semana eu conversei com um dos empresários do Robert Renan a pessoa não me confirmou que o Robert Renan vai sair assim ah vai sair pode acontecer vai sair ele vai sair esse cara não tem mais condição de botar os pés no Beira Rio ele não tem mais condições se precisar escalar Inter e Bahia o alto-falante anuncia dupla de zaga Mercado e Robert Renan ele vai tomar a maior vaia da história dele talvez se anunciassem Renato Portaluppi seria mais aplaudido que Robert Renan no Beira Rio eu queria trazer uma informação tu falou tu perguntou pro Jairo ah o Gabriel teve que ter estudado a informação do André Renan Gabriel da Juventude foi alertado no café da manhã por companheiro que já havia atuado com o Robert Renan abre aspas irmão ele cava todas e aí ele faz a matéria aqui eu não lembro de algum jogador da Juventude que tenha até pra puxar pela memória alguém que tenha jogado com certeza algum jogador que tá na Juventude jogou no Leste Europeu que tem de brasileiro jogando no Leste Europeu aí de repente alguém que pegou uma equipe da Rússia então até o próprio Hildo talvez né não sei se não é o Hildo ex-grêmio mas o André Renan disse que é um jogador que jogou deixa eu ver se tem aqui deixa eu ver se o Hildo chegou a jogar não o Hildo jogou no futebol português mas cara é comum que conhece o Robert Renan desde a base deve ser algum que fez base pênalti pro Brasil agora pênalti pro Brasa Bruno é pênalti pro Brasil ela bateu no braço do Carvalho não o Carvalho puxou o cara pelo braço meu Deus o céu vai cobrar agora será que vai ser cavadinha também não bateu sério gol Paquetá não foi o Paquetá foi o Paquetá Paquetá 3 Paquetá marcou Espanha 3 Brasil 3 nesse amistoso ridículo que não era nem pra acontecer mas enfim se é papo pra um outro pra um outro dia o Mandaka o pessoal tá falando ah Mandaka da base do Corinthians deve ter sido ele deve ter sido ele é deixa eu ler alguns recados por aqui o Ronildo o otimista boa noite gurizada medonha vim trazer um pouco de esperança a esses corações machucados vamos ganhar um título esse ano e quero a Sul-Americana quero estar na Liberta ano que vem abraço tamo junto o Ronildo tá sempre por aqui e é otimista tá certo tem que ter esse lado o Adilson Pereira se não chacoalhar vestiário cobrança dedo na cara vai fazer o que então continuar passar a mão na cabeça tá na hora de meter o louco com esses mimados cara com certeza tá com certeza teve uma cobrança forte no vestiário porque cara não tem como não ter não tem como não ter o Bruno Assis ó cachaça sem álcool caldo de cana o Baldasso falou pra uma criança de 15 anos camisa vermelha e cachaça na mão mas é a cachaça sem álcool que é o caldo de cana Diego Vinícius aqui membro há sete meses e o José Lucas de nada aqui ó Baldasso me ensina a passar café quero ver um tutorial mas não quero sair da live tu que faz o café com fontes ô Lucas Fontes qual é o segredo de um bom café cara pó de café água quente mentira que tem que botar pó no café eu faço eu faço o café no filtro eu não não uso no filtro na térmica não faço eu não uso cafeteira no chaleirazinho também cafezinho raiz cafezinho passado na meia aqui ó teve um cara que o Emerson Azevedo que ele pediu pra ler o comentário dele aqui boa noite não tenho palavras para descrever o que nós colorados estamos sentindo anos sem títulos uma decepção atrás da outra o time nos envergonhou de novo tem corneta dos BBB outra vez lamentável cara isso é o que mais me indigna e depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso eu tenho um material preparado infelizmente pra trazer sobre isso não queria trazer mas enfim eu vou colocar agora o Fontes o René falou na Zona Missa tu perguntou pra ele sobre a questão envolvendo o Robert Renan o que aconteceu no vestiário então vamos ouvir o René e prestem atenção porque o Fontes falou que dá um meio que contradiz o que o Eduardo Cudê falou vamos ouvir a cobrança logo no começo diálogo não teve muito ele está muito mal ele não consegue nem falar direito ele está chorando o tempo todo é claro que serve de aprendizado é um cara novo a gente sabe quando você vai bater um pênalti ali tem o se você faz às vezes o seu herói às vezes você perde é o vilão e infelizmente a maneira que ele bateu é uma maneira que quando perde todo mundo acha que você foi foi explicente treina assim às vezes treina de outro jeito acontece falei para ele que tem que levantar a cabeça felizmente ele escolheu bater assim agora tem que levantar a cabeça e aguentar as consequências a gente sabe que quando acontece uma coisa dessa tem que ser forte acho que não é o único culpado acho que a gente podia também ter vencido no jogo no tempo normal a culpa cai para todos claro que o dele vai ser mais lembrado mas quando a gente ganha a gente ganha junto e quando perde perde todo mundo cara eu vou eu vou dizer tá eu por mais que em campo o René tenha falhado no primeiro gol depois compensou ali no lance do gol de empate o segundo tempo dele ele foi melhor eu iria votar eu iria votar no René eu votaria nele também eu votaria nele também o segundo tempo dele foi muito o primeiro tempo ele foi mal foi mal mas se eu não me engano o Baldassio votou no Gabriel Mercado se eu não me engano agora eu posso estar enganado eu nem votei eu saí antes fui lá para ele como melhor em campo mas assim por mais por mais que algumas pessoas tenham não gostem do René por causa do que aconteceu contra o Fluminense por causa de outros jogos cara é impressionante a postura do René o René é diferente do Robert Renan por exemplo que foi moleque cara o René é homem toda eliminação todo jogo em cascudo todo jogo que o Inter acaba sendo mal ele dá a cara a tapa ele vai lá e fala com o torcedor ele vai lá e tirou um pouco do peso do Robert o Renan disse cara todo mundo errou junto o grupo tinha que ter vencido no tempo normal então assim foi homem o René fez bem fez certo e a gente quando critica critica quando elogia elogia pois é pois é tu até me fez lembrar de uma situação porque o ano passado em alguns momentos ruins assessoria escolhi ali colocar o jogador que falhou no gol para falar lembra? ou que fez uma má partida lembra do Dalbert? o Dalbert ele faz uma má partida lá entrega o jogo contra o Tático Mineiro se eu não estou enganado o Dalbert falava sempre então e aí numa ideia brilhante decidiu colocar o Dalbert para falar ou o Dalbert pediu para falar e ele se complica mais ainda ele se inviabiliza total eu não quero dizer que fui eu o repórter que perguntei mas eu praticamente tirei o Dalbert do Inter eu lembro que teve uma pergunta qual foi mesmo a pergunta na verdade eu primeiro pergunto para o Dalbert das vaias aí ele contemporiza pede desculpa e tal e aí depois eu insisto nele dizendo mas você discutiu com o torcedor lá e aí ele admite que discutiu mesmo com o torcedor que ficou nervoso e blá 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 e aí pegou mal o torcedor o cara jogou mal e ainda queria discutir com o torcedor então em alguns momentos se achava uma boa ideia colocar o cara que falhou na linha de frente para ir lá falar acho que ontem o Robert Renan nem tinha psicológico para falar parece que ele passou o tempo todo chorando no vestiário ia chegar lá ele nem é muito de falar então enfim o René falou eles colocam sempre as melhores lideranças eu imagino eu imagino a tristeza eu imagino a tristeza de Robert Renan e isso me comove um cara que deve ganhar lá seus 150 mil reais por mês deve ser uma tristeza horrível 150 tu acha? é mais? 300 mil por mês comove ver um cara triste assim né cara que vai ter uma dificuldade imensa no final do mês para escolher que contas vai pagar que saiu do Beira Rio imagina o Robert Renan ontem saindo do Beira Rio por volta de meia noite 40 triste caminhando pela avenida Padre Cacique até encontrar um ônibus ou um lotação ou foi até o centro e pegou um metrô perdeu o trem Zurb aí teve que pedir fiado no Uber porque tá sem grana isso deve ser uma lamentação chorar assim cara isso me comove chegou em casa 4 horas da manhã porque mora em Steio eu cheguei eu cheguei olha que eu não moro longe eu venho de carro moro relativamente longe eu cheguei 3 da manhã em casa eu cheguei 4 eu larguei o Weber 2h40 2h50 sei lá depois da gente sair do Coliseu e cara cara foi muito triste imagina imagina esse jogo 11 ainda bem que é fora de casa esse jogo 11 horas da noite contra o contra o time dos golfinhos o aqui alguns comentários por aqui tá o Rafael Bigaton Jair dos 7 títulos do Grêmio jogamos 3 finais eu quero voltar para a antiga entre aspas forma de gestão colorada daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho mais tá sobre os últimos anos do Inter se quiser pincelar alguma coisa agora Jair é ridículo né é mas é cara eu vou dizer um negócio para ti ontem até me cobraram porque que eu não fui duro com o presidente Alessandro Barcelos porque o Barcelos não tem culpa ontem o Barcelos entregou o que nós esperávamos dele ele assumiu a nova gestão internacional ele entregou os reforços na mão de Eduardo Cudê ontem não era culpa do Barcelos e aí tu tem um detalhe aí a gente vê duas perguntas distintas assim e foi uma pergunta muito boa do Alexandre Ernest e a minha na sequência anterior foi mais leve a do Ernest foi muito boa só que aí deu a coisa assim o presidente está ali cambaleando ele deu a chance do ele dizer para o Ernest é mas tu mesmo elogiava o time sabe esse tipo de chance que eu não quis dar na minha pergunta ontem eu fiz uma pergunta leve presidente para não dar aquela chance da rebatida dele eu juro que de coisas que eu não entendo eu não entendo a declaração de quem perde ah mas quando a gente ganhou vocês elogiavam agora que a gente perdeu vocês criticam é óbvio isso é óbvio que vai acontecer vai elogia quando ganha porque joga bem critica quando perde porque joga mal talvez vai ter algum jogo que vai perder jogando bem ou vai ganhar jogando mal que pode acontecer o contrário mas a tendência é tu elogiar se o Robert Renan se o mercado tivesse acertado o pênalti dele cara ninguém ia todo mundo ia falar da torcida do clima de mobilização ia projetar o Grenal mas perdeu e para o tamanho da folha salarial para o tamanho do investimento do Inter em comparação ao tamanho da folha salarial e do investimento do Juventude que era uma equipe que estava para ser eliminada do Gauchon cara o Juventude só passou para a segunda fase em méritos porque é do do regulamento por conta do do regulamento novo desse ano que previu umas cortas de final se fosse regulamento do ano passado não ia não ia ter passado então assim deixou chegar mata-mata é isso o Juventude cresceu o Roger Machado a gente fez os dois jogos do Inter contra o Juventude no Alfredo Giacone em um o pessoal estava gritando adeus Roger no outro o pessoal estava aplaudindo o Roger por uma bela atuação do time do Juventude então assim foi a última bela atuação porque a gente sabe que o Juventude é filial do Grêmio o Juventude não consegue o Juventude não tem o Juventude não tem coragem de enfrentar o Grêmio nunca teve na sua história a gente sabe que o Juventude vai tomar um sacode lá e vai tomar um sacode aqui o Grêmio já é apta campeão gaúcho não precisava nem jogar seria seria muito bonito caju na final tomara não tem a menor chance não tem a menor chance não tem um caju na final ontem eu estava vendo os colegas da Rádio Caxias a galera toda feliz e tal para a galera do interior é tipo massa entre eles feliz e eu eu prefiro eu eu gostaria de ver eles tristes para tu romper a bolha de Porto Alegre e tal é um feito para os caras imagina um caju na final imagina o que ia parar caixas do sul ia ser massa não vai acontecer não vai acontecer não tem como é humanamente inviável pensar isso isso até me irrita eu vou dormir cedo hoje dorme cedo já dorme cedo deixa eu trazer o Maurício porque a gente está falando muito do pênalti do Robert Renan mas um degrau abaixo eu coloco essa expulsão infantil do Maurício o lance em cima do Nenê e ele falou na zona mista ele se explicou então vamos ouvir um pouquinho agora Maurício jogador do Internacional que vai falar sobre o lance que originou sua expulsão para assumir minha culpa também sei que ali foi um lance que eu errei e sempre dou a cara a tapa para essa situação não só nos momentos bons eu venho para falar mas também momentos como esse que a gente tem que assumir desde o primeiro jogo eles tentaram me estabilizar mentalmente e também com diversas pancadas ali foi um momento que eu tinha ensaiado uma jogada contínua ali que quando ele pegasse na bola eu ia eu ia fazer na velocidade e ele ia acabar lançando e na hora que ele pegou a bola ali eu só só olhei para frente ali ele ficou me segurando me segurando e foi no que deu ali estou aqui para assumir a culpa e infelizmente a gente não conseguiu a classificação e agora tem que tem que buscar os outros campeonatos pela frente ele basicamente aquilo que a gente estava falando sobre variação tática do Eduardo Codê sobre a marcação forte do time do Juventude basicamente foi o que o Maurício disse nessa questão de que desde o primeiro jogo ele estava sendo cercado e estavam tentando desestabilizar ele esse é o problema às vezes do inicial com o Prato Gaúcho contra times do interior o Maurício estava em uma grande fase foi pegar um time de Série A e o Maurício nos dois jogos ele foi digamos assim anulado e entrado na mente dele cara o Nenê com toda a sua experiência 42 anos tem um relato do o Simon Bequine estava na zona missa lá e ele estava atrás do gol ele estava cuidando do gol que eu não estava eu estava no gol que o Inter ataca e o lance acontece mais perto do outro gol e o Simon Bequine relata que o Nenê ele já estava há algum tempo aqui no Maurício estava há algum tempo no vocal no vocal não foi nem estava aqui aqui foi foi que na hora o Maurício vai lá e dá uma bicuda e se tu for ver o Maurício dá uma bicuda no Nenê o Nenê até ameaça revidar mas não revida ele sai ele é malandro né Jair é o Nenê né o Nenê não tem nada já cresceu o Nenê o Luiz Felipe aqui ó a torcida do Inter é comprada só pode não cobrar não acho que não tem muito a ver com isso o Luiz Oliveira aqui ó que horas o Inter joga a final do Gauchão cara só só ano que vem mas vamos ver né eu sei que tem a cornetinha aí vamos ver se o Grêmio vai fazer a parte dele o Marcos Sheffield aqui ó o nível dos batedores é muito alto Rocher pega um pênalti numa série difícil e o Mercado bate daquele jeito o goleiro caído bate um tiro de meta cara é e tem um outro comentário aqui também ó do Xanadorj aqui mas a questão nem é perder isso é do jogo é como se perde que nem o Mercado errou mas errou chutando o Robert Renan errou mas errou patifando o Mercado tentou a dele né a bola do Mercado foi parar no meio campo dada a porrada que ele deu a bola bateu na trave e foi lá no meio de campo e ele chutou forte ele chutou da mesma forma que ele bateu contra o River Plate e fez só que dessa vez não entrou só que cara lamentável lamentável cara deixa deixa eu mostrar algo pra vocês tá que vai incomodar todo mundo infelizmente tá eu tenho que trazer isso eu não queria trazer mas eu tenho que trazer tá olha aqui os cinco últimos anos do Inter Jairo Wink no campeonato gaúcho e o Fontes já trouxe uma outra um outro dado que é maior que tem mais eliminações mas assim olha os últimos cinco anos tá em 2020 o Inter foi eliminado nos dois turnos não chegou a final do gaúchão a final do gaúchão foi Grêmio Caxias 21 foi vice-campeão naquele do Miguel Angel Ramirez que não jogou porcaria nenhuma aquela final do gaúchão 2022 eliminado nas semis depois de tomar 3x0 em casa do pior Grêmio da história e aí tem aquela vitória enganadora do na arena que pra mim pouco me importa em 2023 aquela fiasqueira contra o Caxias e 2024 eliminado na semifinal Jairo eu não tô mais falando de título do campeonato gaúcho eu tô falando de chegar a final o Inter não chega a final do campeonato gaúcho dos últimos 5 anos só um Lucas para corroborar desde a unificação do campeonato gaúcho porque lá nos primórdios do campeonato gaúcho era disputado em regiões né tu tinha ali um citadino e aí tu ganhava o citadino tu ia jogar contra o time da zona sul das outras zonas do estado desde a unificação do campeonato gaúcho o Inter nunca tinha ficado fora de 3 finais do campeonato gaúcho desde 61 esse é o dado tu quer tu quer um pior então do que é um pior eu vou até para ajudar todo mundo a entender eu vou pegar aqui a página o presidente Alessandro Barcelos gosta desse site aqui que é a Wikipedia que tem aqui os campeões do gauchão em todos os anos vou aumentar aqui para ficar mais fácil de ver cara isso aqui é no começo do gauchão isso aqui é nos primórdios a gente tem aqui 1919 1920 aí 23 e 24 não tem por causa da guerra mas aqui a gente tem uma, duas, três, quatro cinco, seis edições na sétima o Inter foi campeão então o Inter precisou de seis edições do campeonato gaúcho lá no início para ser campeão seis guarda esse número depois uma, duas, três quatro, cinco, seis mais seis edições para conquistar o segundo título seis guarda o número um, dois, três, quatro cinco ó, já diminuiu aí vem os anos 40 o rolo compressor aí o Internacional garante vários títulos aí ele tem o rolinho ali depois e a gente tem o o pentacampeonato do Grêmio primeiro de 56 a 60 depois a gente tem o Epta que o Grêmio pode buscar esse ano novamente que são sete anos que o Inter ficou sete anos sete edições do campeonato gaúcho aí a gente passa passa ali Inter e Grêmio dividem e tudo mais e a gente chega na atualidade um contra o Novo Hamburgo dois que é o de 2018 que afinal foi Grêmio Brasil de Pelotas três que foi aquele jogo lá que acabou nos pênaltis quatro cinco seis sete o Inter já está as sete edições do campeonato gaúcho o seu maior jejum e se perder no ano que vem vai para oito o maior jejum nisso tudo Jairo outra coisa que eu também trago que é a seguinte eu estou acompanhando as declarações por parte do Grêmio desde o início tanto o Renato quanto o Guerra quanto o Brum falam da importância do Grêmio ser Epta o Grêmio foi uma vez em sua história ser Epta eu estou com medo Jairo Vink deles ganharem esse ano e ano que vem eles irem em busca do Okta que é uma marca colorada ah cara isso é tão bom parabéns seus envolvidos é só o que dá para dizer não tem por que isso acontece com o Inter o ano que vem vamos lá se o Grêmio ganhar o Gauchão esse ano o ano que vem o Gauchão ele vira mais importante do que uma eventual Libertadores porque é uma marca cara é uma marca não eu concordo eu concordo o Okta Campeonato Gaúcho do Inter é uma marca é uma marca é o rolo compressor velho na verdade não é o rolo compressor é depois é nos anos 70 é tá certo não é nos anos 70 é de 69 a 76 é uma marca colorada em 77 o Grêmio bate com o Iura imagina sabe o que o Baldas falou hoje no debate raiz que me quebrou que me quebrou esse time do Inter que a gente fala de ser ah o esquadrão Okta cara começa a 69 com construção do Beira Rio com Cláudio Miro e tudo mais vem Falcão vem Figueroa vem Manga vem todo aquele time que foi bicampeão brasileiro é Okta campeão é um dos maiores esquadrões da história do Inter é um dos maiores times e o Grêmio não fez frente esse time do Grêmio que pode ser Hepta esse ano e que ano que vem caso ganhe esse ano pode ser Okta passou por uma série B passou pelo pior Grêmio da história aquela escalação horrorosa que ganhou da gente de 3 a 0 no Beira Rio e tem o Inter que não consegue ser protagonista contra times do interior contra Juventude contra Caxias cara o que que tá acontecendo não sei mais o que falar ai ai o pessoal aqui no chat tá o Alexandre Lucas Evangelista sabe que ainda tô sem acreditar acredita acredita sabe sabe o que que mais me deixa indignado gente também mas também assim eu acho que não é entrar num num marasmo de achar pô o ano acabou e eu vi muita gente falando assim até hoje pô não ganhou o gauchão não vai ganhar nada não é assim que funciona o Inter campeão no Mundial 2006 não ganhou o gauchão o Inter campeão da Libertadores 2010 não ganhou o gauchão então assim não é porque não ganhou o gauchão que o ano acabou não vai conseguir ganhar o brasileiro às vezes até um combustível a mais pra dar uma virada de chave e conseguir ganhar ali na frente algo maior mas claro preocupa né você não conseguir em dois jogos superar o Juventude mas também não é jogar no lixo tudo né o Inter ainda tem um time bom ainda tem um bom time e ainda vai ainda tem Fernando Thiago Maia tem Boé tem Bernabé que vai entrar no time e tudo mais o meu principal medo até tem um comentário aqui tá da Juliana Tempes o Inter não dá confiança nenhuma em jogo decisivo é isso que me pega Fons porque assim o que eu falei voltando de Caxias te lembra? que o Inter ia ser eliminado voltando de Caxias por quê? porque a entrevista coletiva do CUDE foi a mesma que ela deu e deu a entrevista coletiva pro Fluminense é a mesma coisa o Eduardo tá desesperado acho que ele aprendeu essas palavras hoje falando se eu fui soberbo não, não fui cara o que é soberba pra ti? soberbo é nós falar a realidade o Inter é o maior time do Sul perdeu ontem essa é a realidade ou me prova que teu time ganhou mais que o meu em clássico e deu pra bola cara sobre essa questão que a gente levantou ali o que me preocupa é que esse time vai gerar uma desconfiança porque o roteiro é o mesmo o roteiro se tu pegar dos últimos 5 anos é a mesma coisa vamos lá 2018 o Inter perde no golchão ah faz uma boa campanha no campeonato brasileiro agora vai não vai tem aquele jogo ridículo contra a Chapecoense o Inter tenta alcançar o Palmeiras mas não consegue beleza 2019 perdeu o gauchão puta agora vai Copa do Brasil final trauma no Beira Rio 2020 perdeu o gauchão pandemia papapá tudo mais chegou última rodada do campeonato brasileiro perdeu 2021 2021 o Inter nem competiu 2021 a gente esquece 2022 ai Mano Menezes vice campeão brasileiro ah o jogo contra o Melgar aquela fiasqueira toda 2023 perdeu o gauchão aí chega na semifinal da Libertadores agora vai e perde eu acho que é um clima Jairo que todo mundo vai acreditar porque não tem mais o que fazer mas é é difícil de conceber que talvez esse ano possa ser diferente ah cara tem que começar a mostrar essa diferença já semana que vem na Argentina é a hora da resposta desse time do Eduardo Cudê treinar uma semana que eles tem pra treinar eles não tem mais nada pra fazer a não ser treinar e mostrar alguma coisa já na Argentina a resposta que tem que dar pro torcedor e sem essa coisa de vamos escolher competições e sem essa coisa de vamos fazer no campeonato brasileiro 38 finais me desculpa presidente o Inter não é acostumado a jogar final então não sabe jogar 38 partidas o Inter não joga final há muito tempo então não tem como saber jogar final isso me preocupa se um cara me diz vamos fazer do brasileiro 38 finais num time que não é acostumado a final é complicado tu acha que pode ter uma diminuição no número de média de público no engajamento da torcida ou tu acha que semana que vem contra o Belgrano vai estar todo mundo louco acho que vai estar todo mundo louco acho que acho que a torcida do Inter ela está vamos lá o ano passado a gente vai lembrar que que o Inter é eliminado pelo América Mineiro e na sequência a torcida já se remobiliza já para a campanha da Libertadores o confronto contra o River Plate tudo mais mas ali não foi não foi ali foi bem depois né Fontes foi eliminado pelo América Mineiro perdeu para o Grêmio e aí teve uma sequência de jogos até o Eduardo Cudê ficar livre ele demitiu o Mano Menezes quando o Mano estava mais ou menos reorganizando o time ele foi demitido sim sim mas eu acho mais ou menos não era grande coisa a onça do Mano a onça do Mano morreu de nanição a partir do momento que o Inter iniciar ali o Campeonato Brasileiro é claro o time tem que dar amostras de que de que vai recuperar mas se o torcedor acreditar no time se o time fizer o torcedor acreditar porque querendo ou não é uma troca o torcedor vai estar junto vai remobilizar junto não tenho certeza tem o Borré para começar a jogar porque jogou poucos minutos contra o Nova Iguaçu tem Thiago Maia tem o Fernando para entrar no time Bernabé então acho que o torcedor vai seguir digamos assim acreditando até porque precisa não tem outra coisa a não ser apoiar o time é aquilo que o Baldaço gosta de falar se não acredita a gente vai falar aqui sobre cricket sobre rugby sobre sei lá automobilismo Fórmula 1 o Jair vim que tu vai realmente fazer live hoje vou agora lá no meu canal vou falar bastante merda lá é o meu né posso falar bastante merda não aqui no Baldaço lá tu pode lá tu pode lá o jurídico não veta nada lá o jurídico não veta não brincadeira não tem problema falar o que fala mas nós vamos lá trocar uma ideia falar algumas coisas que é importante ser falada serendita semana que vem a gente já está de volta as viagens e eu tenho algumas coisas que eu quero falar bastante e bastante fortes não vai ser fácil hoje a live então depois que terminar aqui vocês vão sofrer mais um pouquinho com o Jair Vente vai ser no mesmo horário né agora as 8 horas acaba aqui começa a live é aí tu cara tu já vai do Jair e já vai começar a secar já vamos se iludir logo não tem como secar esqueçam esqueçam o juventude o Grêmio é campeão gaúcho o ser Caxias não tem condições de ser Caxias ser eliminado foi coincidência só mas eu estou de Grêmio tu botou para redirecionamento para avisar para essa galera que os Grêmistas vão tudo para lá os Grêmistas vão tudo para lá eu só queria dizer que hoje em dia a internet eu estou tem uma pessoa que está mandando um recado aí que inclusive eu estou processando uma pessoa por racismo então tomem cuidado com o que vocês escrevem no Youtube porque o Youtube não é terra sem lei fica a dica o Youtube não é terra sem lei dá para printar dá para chegar na pessoa que mandou muito fácil muito fácil pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus até banhei tchau tchau tem que nem estar aqui tem que nem estar aqui aqui não tem espaço para preconceito aqui não tem espaço para racismo aqui não tem espaço para nada aqui hoje só tem espaço para enxugar as lágrimas para lamber as feridas e para a gente voltar com tudo o Sérgio Moro aqui a Zebra começa em 2015 depois da derrota contra o Tigres na Semi depois daí foi só tragédia e sempre beirou o título mas não ganhou mais nada sabe o que eu me lembrei agora da história dos xamãs colombianos que o Inter enfrentou o Santa Fé tu lembra dessa né o Inter enfrentou o Santa Fé aí deu um rolo lá que tinha que os xamãs colombianos disseram que o Inter não ia ganhar mais nada quero ver cara mas aí agora o Borrell vai passar a jogar ele é colombiano e aí vai desfazer a zica de repente sabe que não tomara né tomara o Marcelo Henrique semana que vem não vale nada o problema é mata-mata cara o problema é o Inter não se classificar em primeiro pegar um terceiro de Copa Libertadores e se complicar se bem que o Inter pode se complicar também nas oitavas se bem que o Inter pode se complicar em todos os momentos né tudo todo mundo vai estar agora morto de medo o Alexandre Lucas e os sócios acham que vai diminuir drasticamente após essa derrota eu espero que não eu acho que depende muito do eu acho que depende muito do resultado do campeonato brasileiro o que tu acha? o torcedor é passional o torcedor é passional se ele se ele se ele vê que o time não tá entregando aquilo que ele deseja ele deixa de se associar infelizmente grande parte da torcida é assim se ele vê que se ele tá eu acho que não pode ser assim o cara não pode se desassociar por conta do momento do time ele tem que estar apoiando mas invariavelmente a galera desmobiliza desmobiliza se ele vê se ele vê que ele tá investindo uma grana ele tipo ele tá gastando o dinheiro suado dele num time que ele não acredita ele deixa de se associar cara o que eu digo pra essa galera tá esperem duas semanas vai começar o campeonato brasileiro não tem o que fazer gente não tem o que fazer não adianta mais agora já era agora já já Elvis agora como diria nosso amigo Daniel Félix o que passou já era o Edmilson Santos o Inter é um grupo fracassado psicologicamente sofre de síndrome de decisão teve uma pergunta né o Funtz pro presidente Alessandro Barcelos a respeito de auxílio psicológico o Barcelos falou teve aliás eu achei curioso que a a pergunta foi da Andrana da Nani minha amiga Nani lá da Rádio Inferno e eu achei curioso que ela faz a pergunta dizendo assim ó presidente o ano passado em uma entrevista tu concordou que o Inter precisava de psicólogos no clube como é que tá isso já tem um psicólogo e tudo mais se eu não me engano inclusive essa esse questionamento a Nani fez no Roda Viva que fizeram lá na na Rádio Inferno durante a a campanha política pra presidente e o presidente ele até falou assim admitiu admitiu que o Inter precisa de um psicólogo que aliás eu vejo que a galera fala assim nossa menina não precisa ter psicólogo varinha de marmelo resolve tapa na cara resolve não é assim né não é assim não é assim que funciona lá no Palmeiras os caras tem psicólogo tem olha olha a mentalidade do Ender que tá o Abel Ferreira controla até o horário que os caras dormem tem ciência tem ciência tem departamento de ciência os caras se preocupam com tudo e o presidente Barcelos me impactou essa resposta dele ele falou assim ainda não conseguimos encontrar um psicólogo eu falei cara é tão difícil assim de encontrar um profissional psicólogo renomado sabe pra atuar na área vamos lá o ano passado o Depena jogou a temporada inteira com problemas particulares o Inter não o Inter confirma que não tinha um psicólogo adequado pra conversar com o cara no dia a dia tratar ver se aquilo tava impactando durante as partidas eu achei estranho eu achei estranho essa fala eu também achei bem estranho Fontes vamos nos despedir por aqui fala um pouquinho do Café com Fontes amanhã amanhã às 10 horas da manhã canal do Lucas Fontes Café com Fontes às 10 eu e a Leila Gonzalez lá no canal do Lucas Fontes beleza? já vou dizer pra vocês tá arquivo 1909 sexta-feira eu vou pedir ajuda de vocês tá pra minha pauta amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre o que foi pior os anos 90 ou a atualidade eu quero muito saber o que a galera pensa sobre isso um abraço até a próxima e tchau fique com a live do Jair aí